da Comissão de Saúde, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Informo que compõe o quórum desta reunião, senhores deputados, doutor Wilson, nosso vice-presidente, e o deputado Cássio, representando nesse ato o deputado doutor Paulo. E o doutor Elita Arquino, que até então estava conectado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, e debater o atendimento público estadual na saúde mental, em especial o fechamento do Hospital Galba Veloso e do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, como também a diminuição de leitos de atendimento psiquiátrico do Hospital Raul Soares, a saúde mental dos idosos no contexto da pandemia de Covid-19 e os serviços disponíveis na rede de atenção psicossocial do Estado. Nós vamos fazer rapidamente a nossa reunião ordinária e, em seguida, a gente já passa imediatamente para a audiência pública que foi proposta pelo deputado Cássio, que está aqui presente. A presidência informa o recebimento de correspondências do senhor Matheus Marques Fernanda Guiá, assessor-chefe da assessoria estratégica da Secretaria de Estado de Saúde, encaminhando o relatório detalhado do segundo quadrimestre de 2020, referente ao sistema estadual de saúde. A presidência avoca para si a relatoria do Projeto de Lei nº 1.358, de 2015. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A votação das proposições será nominal. Após a leitura do parecer pelo relator, a presidência submeterá a votação, indagando cada membro, por videoconferência ou presencialmente, se votam a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos. E os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online ou presencialmente, pela ordem, nos termos do artigo 120. Projeto de Lei nº 907, de 2019, de primeiro turno, de autoria do deputado Celinho do Sintrocel, que dispõe sobre a obrigatoriedade e permanência de fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva, UTIs, adulto, neonatal e pediátrico, no âmbito do Estado e das outras providências. Indago ao relator deputado doutor Wilson se está em condições de emitir o seu parecer. Presidente, com a palavra doutor Wilson. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 907, de 2019, de autoria do deputado Celinho do Sintrocel, o projeto de empígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva, adulto, neonatal e pediátrico, no âmbito do Estado e das outras providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminamente a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Por semelhança do objeto, de acordo com o artigo 173 do Regimento Interno, foi anexado ao projeto preço, projeto de lei nº 1188, de 2019, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Vem agora a matéria de ação para receber parecer contra ele, conforme determina o artigo 188, dado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de lei em momento determina que as unidades de terapia intensiva do Estado mantenham em seus quadros a presença de, no mínimo, um fisioterapeuta para cada 10 leitos, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Ou seja, 24 horas. Além disso, no seu artigo, o projeto estabelece condições para a atuação do profissional de fisioterapia nas UTIs. Já a portaria de consolidação do Ministério da Saúde, de 2018, que consolida as normas sobre redes do Sistema Único de Saúde, estabelece que as UTIs neonatais têm um fisioterapeuta exclusivo para cada 10 leitos em cada turno, a fim de garantir a presença do terapeuta por tempo em diversas unidades. Com relação a vista no projeto original, de que os fisioterapeutas que atuam nas UTIs têm o título de especialista em fisioterapia, cumprem o formato internacional, o requisito é exigido apenas para um fisioterapeuta coordenador das equipes de fisioterapia, e que não para os demais fisioterapeutas. Na análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que não há obstáculos jurídicos constitucionais para tramitação séria neste Parlamento, mas apresentou o substitutivo número 1, a fim de alterar os parágrafos da proposição, determinando que as condições e requisitos da presença do fisioterapeuta nas UTIs sejam disciplinados por meio de regulamento, que, de acordo com a sua opinião, seria um tipo adequado de norma para as determinações que o projeto visa estabelecer. A Comissão de Saúde, no entanto, entendeu ser necessário compatibilizar o projeto com a legislação federal. A visa, entanto, a exigência de título especialista apenas para o coordenador das equipes de fisioterapia, e há necessidade de os fisioterapeutas estarem disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes internados na UTI, durante o horário em que estiverem escalados para atuação nesta unidade. Por fim, julgamos importante entender o comando também para as UTIs particulares, localizadas no Estado, uma vez que não devem exigir diferenças, devem existir diferenças, os vistos prestados aos pacientes internados nas unidades de saúde públicas e particulares. Pelos motivos expostos, apresentamos o substitutivo número 2, ao final deste... Por determinação da decisão normativa da presidência, número 12, de julho de 2003, esta comissão deve também se anunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei sob o comando. A proposição anexada estabelece obrigações similares às do projeto em análise, mas, além de as determinações também, estende as determinações também às UTIs privadas, aspectos que incorporam o substitutivo número 2, que apresentamos. Todos os argumentos apresentados, neste parecer, se aplicam também à proposição anexada, tendo em vista a semelhança que guarda com a proposição em análise. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 107 de 2019, com o primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Dispõe sobre o atendimento integral à saúde realizado pelo profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva públicas e privadas localizadas no Estado, nos termos que especificam. o atendimento integral à saúde realizado por profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva públicas e privadas localizadas no Estado, nas modalidades do neonatal e pediátrico. Observará a presença de, no mínimo, um fisioterapeuta nos turnos matutino, matutino e noturno, perfazendo um total de 24 horas diárias publicados os requisitos mínimos para funcionamento das UTIs estabelecidas em legislação. A designação de, no mínimo, um fisioterapeuta especialista em fisioterapia intensiva ou em área afim, conforme normatização do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para coordenar a equipe de fisioterapia na UTI. Os profissionais a quem referem os incisos 1 e 2 do caput deverão estar disponíveis durante todo o horário em que estiverem escalados para atuarem na assistência aos pacientes internados nas UTIs. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Presidente, este é o nosso relatório. resumindo aqui, este projeto vale tanto para UTIs do sistema humanitário como também para os UTIs de hospitais privados. É importante destacar aqui também que quanto à quantidade de um fisioterapeuta para cada 10 leitos, a gente manteve aqui uma certa flexibilidade para que, por exemplo, se uma UTI tiver 12 leitos que não possa às vezes ter apenas um fisioterapeuta. Porque muitas vezes a gente vê algum paciente necessitando de uma vaga na UTI e não pode ter um décimo primeiro, um décimo segundo paciente porque a exigência está fixada em um fisioterapeuta para cada 10 leitos. Então, eu acho importante aqui a gente não definir um número de 10 leitos porque em algumas situações a gente tem que acrescentar um ou dois leitos e às vezes a UTI não deixa essa disponibilidade porque fixou ali o número de 10 leitos. É esse o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, doutor Wilson, pelo belo parecer, pelo cuidado que o senhor teve ao observar o número de leitos em relação aos fisioterapeutas. Isso é próprio de uma pessoa que trabalha no CTI, que conhece a rotina de um CTI e o senhor sempre tem trazido, agregado muito valor aos projetos que o senhor relata. Muito obrigado. Em discussão o parecer, encerra essa discussão em votação. Como vota o deputado doutor Wilson? Como vota o deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Muito obrigado. Como vota o deputado Cássio Soares? Muito obrigado. E nós também votamos pela aprovação do parecer do deputado doutor Wilson. Está aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento número 6.377 de 2020 de autoria do deputado Fernando Pacheco que requer seja formulada a manifestação de pesar pelo fornecimento de José Carlos da Silva Carlinhos do hospital diretor administrativo do hospital doutor Júlio Sanderson no município de Aiuroca. Em votação requerimento como vota o deputado doutor Wilson? doutor Wilson Batista como vota o deputado doutor Wilson? Pela aprovação como vota o deputado doutor Wilson? Pela aprovação presidente como vota o deputado Cássio Soares? Voto pela aprovação muito obrigado Cássio Soares também pela aprovação também votamos pela aprovação está aprovado o requerimento passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão requerimento requerimento de todos os membros da comissão os deputados que subscrevem a queda de boa excelência no sistema do parágrafo do artigo 100 seja realizada a audiência pública para debater as políticas públicas desenvolvidas no estado para o câncer de mama e celebrar as ações de prevenção e combate à doença por ocasião do outubro rosa requer ainda que seja a comissão de defesa dos direitos da mulher convidada a participar da audiência o requerimento do deputado doutor Wilson solicitando que seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedido de providência para regulamentar a lei 23.522 que obriga toda instituição que presta serviço público de saúde obrigada a fixar na entrada de seus estabelecimentos em local visivo o texto desta lei e placa com relação com a relação atualizada semestralmente dos valores por ela recebidos oriundos do repasse de recursos públicos e de emendas orçamentárias federais, estaduais e municipais nós vamos colocar em votação os dois requerimentos eu pergunto ao doutor Wilson Batista como vota o deputado doutor Wilson Batista doutor Wilson Batista como vota presidente voto pela aprovação obrigado como vota o deputado doutor Elita Arquínio voto sim pela aprovação senhor presidente com muito prazer vendo o senhor aí comandando a nossa reunião muito obrigado como vota o deputado Cássio Soares também pela aprovação senhor presidente nós também votamos pela aprovação estão aprovados dois requerimentos eu vou passar a presidência ao deputado Cássio para poder fazer a leitura de requerimentos de minha autoria e colocá-los em votação em bloco por favor muito boa tarde nobres colegas deputados e deputadas sobre a mesa requerimento de comissão número 7408 barra 2020 de autoria do deputado Carlos Pimenta que requer nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a saúde mental dos idosos no contexto da pandemia de covid-19 e os serviços disponíveis na rede de atenção psicossocial no estado também sobre a mesa requerimento do deputado Carlos Pimenta presidente desta comissão requer nos termos regimentais seja encaminhado a secretaria municipal de saúde de São Sebastião do Paraíso o ofício número 998 de 2020 do mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura e também do deputado Carlos Pimenta o nosso presidente da comissão de saúde requer nos termos regimentais seja encaminhada a secretaria de estado de saúde o ofício número 998 do mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura são esses três requerimentos que coloco em votação em bloco e de maneira nominal e sendo assim eu indago ao deputado Wilson Batista como vota os três requerimentos deputado Wilson Batista presidente voto pela aprovação presidente voto pela aprovação doutor Wilson Batista vota pela aprovação como vota deputado Elita Arquínio voto sim ou pela aprovação os três requerimentos deputado Carlos Pimenta pela aprovação presidente eu também voto pela aprovação então estão aprovados os três requerimentos por unanimidade devolvo a presidência ao deputado Carlos Pimenta obrigado deputado Carlos Soares nós passamos antes de de passar para a audiência pública proposta pelo nobre parlamentar grande amigo companheiro Carlos Soares eu gostaria de roubar alguns minutos para poder fazer uma transmissão de uma das matérias jornalísticas eu quero antes registrar a presença do deputado José Guilherme deputado professor Clayton que estão nos acompanhando uma reportagem jornalística uma das mais lindas que eu já vi na minha vida foi feita pela TV InterTV TV Globo de Montes Claros relatando um fato de uma família mas que reflete em toda vamos dizer assim em todo o estado de Minas no Brasil todo no Brasil todo é sobre a doação de órgãos então peço por gentileza que coloque no ar essa reportagem e logo em seguida nós iniciaremos a nossa audiência agora nós vamos falar de saúde por ano cerca de 10 mil novos casos de leucemia são diagnosticados no mundo e aproximadamente 30% desses pacientes para conseguirem a tão sonhada cura vão precisar de uma doação de medula óssea o problema é que a cada 100 mil pessoas apenas uma é compatível com quem precisa então para aumentar as chances de quem está doente o ideal é que mais pessoas se apresentem se cadastrem para serem possíveis doadoras você aí que nos assiste já pensou sobre esse assunto em se tornar doador se a resposta for não ela pode mudar depois de você conhecer a história da pequena Rana de 4 anos essa é a Rana é uma menininha de apenas 4 anos ela é feliz brincalhona gosta de cantar brincar estudar tudo parece estar bem mas nem sempre é assim o que a afasta de uma infância comum como a de qualquer criança da idade dela é a saúde a minha cabeça dói um pouquinho Rana está com leucemia aguda e é a segunda vez que ela é diagnosticada com a doença quando Rana tratou pela primeira vez ela era baixo risco boa respondedora então assim tem umas coisas que nem a medicina explica não tinha nada no primeiro tratamento dela que indicava que o câncer poderia voltar a um risco mais alto então como foi algo assim que ninguém esperava um negócio assim que foi muito surpreendente para todos nós para a equipe médica também então assim a gente fica muito inseguro hoje ela está bem mas foram muitas internações ela toma vários tipos de quimioterapia ela interna para tomar os quimioterápicos são doses muito altas ela precisa fazer internada porque são doses altas às vezes corre 24 horas de quimioterapia sem parar e às vezes mais de uma quimioterapia ministrada ao mesmo tempo todo ano 10 mil novos casos de leucemia são diagnosticados no mundo desses 70% são curados com quimioterapia e outros 30 que são as leucemias mais agudas não conseguem ser curadas com esse tipo de procedimento médico como é o caso da Rana que precisa de um transplante de medula óssea o grande problema é que encontrar um doador compatível é muito raro no caso dela nenhum da família foi 100% compatível e as pessoas precisam se cadastrar e na pandemia o número de doadores caiu muito os dados indicam que em Montes Claros no ano passado 409 doadores se cadastraram contra 266 neste ano até agora o brasileiro tem uma participação significativa no que se refere às doações de medula óssea uma a cada 6 doadores de medula óssea é brasileiro então realmente a gente percebe que os brasileiros são muito engajados em ajudar o próximo em estar participando dessas campanhas é muito importante mesmo quanto mais doadores melhor existe uma rede internacional em busca de medulas para a lista de espera dada a raridade de se encontrar um doador compatível tem uma chance de uma a cada 100 mil pessoas inscritas de achar uma medula compatível são 5 milhões e 200 mil pessoas inscritas para doar a medula óssea e tem 800 pacientes aguardando um receptor compatível um doador compatível Lucas é paciente de Giane e estava aguardando ansioso por uma medula compatível depois de muitas dificuldades o rapaz conseguiu um doador a história dele parece até de novela Lucas receberia a medula de um brasileiro mas o doador acabou desistindo a busca continuou e mais uma vez a sorte bateu a porta apareceu um doador estrangeiro mas o Lucas testou positivo para a covid-19 depois de muita espera e de recuperado Lucas agora vai ter acesso a essa medula estou aqui estou aqui no hospital das clínicas em Belo Horizonte para realizar o tão esperado transplante de medula estamos aguardando ansiosos para receber e dar sequência a vitoriosa jornada que há vida então eu peço a todos que continuem apoiando essa iniciativa esse ato de doar a medula que com certeza salva vidas casos positivos assim despertam esperança em quem continua na espera a mãe da Hanna tem fé de ver a filha curada nós estamos torcendo muito para que as pessoas se cadastrem e possam ajudar não só Hanna mas como outras pessoas também que estão à espera de um doador compatível e a garotinha também acredita muito nisso ela quer realizar dois sonhos queria nunca mais poder voltar para o hospital e bailarina eu quero ser uma menina de Deus ficar com fé e ser uma bailarina de Jesus que graciosa que linda você Hanna nós desejamos muita sorte para você tomara que um doador apareça rapidinho tomara que você que está vendo a matéria e se disponha de passar esse vídeo porque uma das uma das propostas da comissão de saúde meu caro Zé Guilherme é a partir de agora é tentar agilizar um projeto de lei que existe aqui na casa do deputado João Leite e que ele está na comissão de de constituição e justiça esperando aparecer já há algum tempo e Minas Gerais precisa melhorar muito mas muito mesmo essa esse trabalho essa abertura essa sensibilização da comunidade do povo de todo o estado isso aí tem que ser transmitido para o Brasil todo para que a gente possa ter muitos doadores vocês viram aí a pequena garota a Hannah de 4 anos o sofrimento que ela passou o sofrimento que a mãe passa a família toda passa e isso aí se tiver uma medula compatível para fazer um transplante de medula de células tronco com toda certeza ela poderá ter uma oportunidade de vida e esse projeto aproveito aqui a presença dos novos companheiros pessoas que estão aqui nessa casa sensibilizados com posições dessa natureza para que a gente possa colocar para frente esse projeto não é meu é do João Leite mas um projeto muito bonito e é um projeto que vai fazer com que Minas seja uma exceção entre os outros estados e que Minas possa efetivamente ter uma campanha um programa de incentivo a doação de órgãos não é só da medula a doação de rins a doação de fígado a doação do coração de córneas de pele de ossos e nós temos toda a estrutura aí na Emominas do estado preparada para isso e as famílias tem que sensibilizar disso muitas vezes uma pessoa morre jovem que poderia estar doando as duas cornes os dois rins doando o seu coração doando o seu fígado e a família por muitas vezes desconhecimento até ignorância ela não assina não permite que ocorra a doação desses órgãos então eu fiz questão eu fiquei muito sensibilizado com essa reportagem eu quero cumprimentar a InterTV de Montes Claros mais uma vez pela proposta que faz pelas matérias que tem apresentado isso aí nos toca isso aí nos sensibiliza e nos impulsiona para poder estar à frente aí dessa campanha e nós vamos estar à frente dessa campanha se Deus quiser acompanhado aí dos novos pares muito obrigado passando a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública a presidência tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a emenda da Constituição Federal número 107 2020 recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos a presidência registra a presença dos nossos convidados já estamos aí nós temos o prazer de anunciar que já está online o doutor Quirino Cordeira Júnior secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do Ministério da Cidadania o doutor Marciro Dias Magalhães subsecretário de políticas e ações em saúde da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais representando o doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva secretário da nossa Secretaria de Saúde doutor Fábio Baquerete Vitor presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais a senhora Maria Dilma Alves Teodoro ordenadora geral de saúde mental álcool e outras drogas o doutor Antônio Geraldo da Silva presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria o doutor Diego Tinoco Rodrigues coordenador da Comissão de Defesa do Paciente da Associação Mineira de Psiquiatria representando Humberto Corrêa da Silva Filho psiquiatra e presidente da Associação Mineira de Psiquiatria a senhora Ana Maria Loboski de Oliveira médica ativista da luta antimanicomial e psiquiatra do Centro de Inferência em Saúde Mental Infantil e a senhora Maria Brandão Maria Brandão Lemos diretora financeira da Associação Mineira de Psiquiatria Eu passo neste momento a palavra para o senhor deputado Cá Soares autor de um dos requerimentos que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais e na qualidade de autor do outro requerimento que deu origem a esta audiência também eu estarei tecendo as minhas considerações após o deputado Cá Soares por favor Muito boa tarde nobres colegas deputados deputadas nobres convidados convidadas que estão acompanhando essa importante audiência pública na Casa do Povo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais é com muita satisfação que recebemos vocês para uma tratativa de assuntos de tamanha relevância para o Estado de Minas Gerais Caro presidente Carlos Pimenta antes de mais nada quero cumprimentá-lo pela sensibilidade como homem vocacionado para o trato da saúde que é de nos brindar com essa maravilhosa reportagem da InterTV de Montes Claros que realmente nos traz a uma realidade que talvez não é de conhecimento da grande maioria das pessoas então mais uma vez a sua sensibilidade enquanto pessoa pública para tratar de tema de tamanho e relevância nos encanta e nos faz respeitá-lo ainda mais enquanto presidente dessa comissão senhor presidente nobres colegas essa audiência pública ela está assinada por mim mas eu quero dizer que ela é fruto de um trabalho de diversos parlamentares eu faço questão aqui por dever de justiça de citar deputada Ione Pinheiro deputado Bartô que está aqui presente deputado Zé Guilherme também aqui presente deputado João Vitor Xavier deputada delegada Sheila deputado doutor Jean Freire deputado Glycon Franco deputado Rafael Martins e deputado professor Cleiton que também está aqui abraçando essa causa tão importante eu saúdo também os nossos convidados que estão em Brasília aqui em Belo Horizonte mesmo todos os ouvintes e telespectadores da TV Assembleia que nos acompanham senhor presidente o que nos motivou a trazer até a casa do povo esse assunto de tamanha relevância foi que ao longo dos últimos anos nós estamos percebendo um trato da saúde mental da rede pública estadual bastante ineficiente e eu trago aqui alguns dados para nos corroborar essa minha afirmação a Organização Mundial de Saúde acredita que a internação psiquiátrica salva vidas por ser uma importante ferramenta terapêutica no manejo da crise ela preconiza a Organização Mundial de Saúde o índice de 0,3 a 0,5 leitos psiquiátricos para cada mil habitantes o Brasil hoje tem menos de 0,1 leitos por mil habitantes Minas Gerais já é considerado já considerando 130 leitos do hospital Galba Veloso que estão suspensos momentaneamente há 488 leitos no estado e isso significa uma taxa pasmem de 0,02 leitos por mil habitantes países como Inglaterra e Canadá possuem índices de 0,59 e 1,9 leitos de internação psiquiátrica por mil habitantes respectivamente Minas Gerais já está abaixo da média do Brasil da média preconizada pela Organização Mundial de Saúde e muito inferior a nações minimamente desenvolvidas e todo esse descaso todo esse desmonte de um atendimento razoável na questão da saúde mental em Minas Gerais tem trazido números estarrecedores para a nossa sociedade mineira vejamos em Minas Gerais a quantidade de tentativas de suicídios aumentou de 2 mil tentativas no ano de 2007 para 15 mil tentativas no ano de 2017 e eu tenho convicção de que se tivermos os dados atuais meu caro deputado Zé Guilherme estarão acima de 15 mil tentativas em tempos atuais em relação ao número de mortes de suicídio em Minas Gerais houve um aumento de 620 mortes registradas para 1.500 notificações de autoextermínio no ano de 96 a 2018 o Conselho Federal de Medicina alertou em 2017 sobre a redução importante de leitos psiquiátricos no Brasil nos últimos 11 anos em Minas Gerais houve perda de 1.880 leitos psiquiátricos Minas não tem seguido a nova política de saúde mental de 2017 e nós vamos ter a oportunidade de ouvir da boca de representantes qualificados e representantes oficiais do governo federal tanto do Ministério da Cidadania quanto do Ministério da Saúde teremos a oportunidade de ouvir aqui o senhor querido Cordeiro Júnior e também a doutora Maria Dilma representando e autoridades do momento nessa área tão importante não há menção nas justificativas oficiais da FEMIG pelo fechamento do Galba Veloso em nenhum momento sobre a nova política de saúde mental de 2017 nas justificativas pelo fechamento do Galba Veloso há uma persistência de incentivo ao CAPS também importante instrumento porém não substitui o trabalho dos hospitais psiquiátricos e total apoio ao fechamento de mais leitos psiquiátricos em Minas Gerais a política de saúde mental do Estado e Conselho Estadual de Saúde praticam decisões baseadas em normas antigas da política de saúde mental e não considera os dados e indicadores de Minas Gerais no que tange aos casos graves e moderados de saúde mental existe possibilidade de incentivo não apenas aos hospitais psiquiátricos mas o incentivo financeiro do governo federal para a criação de ambulatórios especializados em saúde mental dentro dos próprios hospitais o que não foi feito pelo contrário indícios de tentativa de fechamento de mais ambulatórios em Barbacena dirigida pela FEMIG a média da taxa de ocupação hospitalar do Galba Veloso em 2019 foi de 88% de acordo com o boletim informativo da própria rede FEMIG dado oficial e não houve baixa ocupação conforme informado para justificar a suspensão das atividades as justificativas basearam-se em legislações da política nacional antiga e não a recente publicada em 2017 o hospital Raul Soares tinha leitos operacionais em menor quantidade que o próprio Galba Veloso ambos tinham taxas de ocupações maiores que 80% em 2019 dentre as sugestões propostas pelos profissionais do movimento Renova Galba estão aqui quero destacar a participação representando todo um contexto e todo um grupo doutor Diego Tinoco a Laura representando um movimento extremamente democrático e ativo em prol da saúde mental em Minas Gerais dentre as sugestões está o retorno imediato das atividades assistenciais de saúde mental no hospital Galba Veloso com reabertura dos leitos psiquiátricos estabelecimento imediato da regulação das demandas de urgência psiquiátrica com definição de critérios técnicos para encaminhamento de pacientes uniformizando e simplificando o acesso dos usuários aos hospitais psiquiátricos do Estado seja o Galba Veloso Raul Soares e também o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena mediante a criação da Central de Leitos Psiquiátricos ferramenta eficaz para mensurar de forma objetiva a demanda de saúde mental e realizar o diagnóstico real da situação e otimizar os leitos psiquiátricos a criação imediata de uma comissão técnica de saúde mental integrante ao Centro de Operações de Emergência em Saúde para atuar de forma estratégica e com ações pautadas em critérios técnicos dados científicos indicadores fidedignos e sem nenhum tipo de viés ideológico na elaboração e definição das diretrizes assistenciais em saúde mental junto a secretarista do Aldo Saúde durante o período e após o período de calamidade pública decretado pelo enfrentamento da pandemia da Covid-19 avaliação criteriosa das ações dos responsáveis por esse erro técnico grotesco de justificar o fechamento do hospital Galbair Veloso sem o devido embasamento técnico-científico ao ter informado uma suposta baixa taxa de ocupação visto que o próprio boletim informativo da rede FEMIG consta 88% de taxa de ocupação hospitalar no ano de 2019 reavaliar o quadro de gestores da saúde mental do estado de Minas Gerais em todos os âmbitos inclusive diretorias dos hospitais psiquiátricos garantindo equipe técnica que traça estratégias assistenciais com base em indicadores fidedignos científicos e reais da saúde mental e que sigam as orientações de boas práticas da Organização Mundial de Saúde e a atual Política Nacional de Saúde Mental do SUS proporcionando assim melhorias na assistência e promoção da saúde mental portanto meu caro presidente nobres convidados diante disso tudo nos resta muito claro que há um movimento de desmonte dos hospitais e instituições de atendimentos psiquiátricos no nosso estado de Minas Gerais eu digo que vivencio isso há algum tempo e nós estamos percebendo infelizmente as consequências de uma falta de política na área de saúde mental no estado nós temos assassinatos diante de surtos psicóticos de pessoas que deveriam estar sendo tratadas e passam pelo CAPS e voltam para as ruas sem o devido encaminhamento por falta de uma política adequada eu ressalto aqui ainda senhor presidente Carlos Pimenta para encerrar a minha fala neste momento a falta de diálogo por parte da Secretaria Estadual de Saúde nós tivemos recentemente um grupo considerável fomos em sete deputados estaduais até o secretário de saúde que pouco nos ouviu pouco nos atendeu e deu de ombros para um assunto de tamanha relevância diante de um grupo de 10% de parlamentares que tem por obrigação fiscalizar as políticas públicas de Estado inclusive as políticas públicas da principal secretaria que temos no Estado que é aquela que deveria levar até os mineiros e mineiras uma saúde de qualidade um atendimento relevante para que todos tenham acesso a um atendimento necessário na saúde mental enfim seu presidente eu conclamo todos aqui a termos a sensibilidade e a humildade de voltarmos atrás em decisões equivocadas diante de uma necessidade colocada e imposta não só pelo Ministério da Saúde órgão maior do nosso país na área e no setor mas seja ouvindo os técnicos ouvindo os médicos ouvindo os psiquiatras ouvindo a Associação Mineira de Psiquiatria o Conselho Regional de Medicina enfim ouvindo todos que estão envolvidos na causa muito obrigado continuarei à disposição obrigado deputado Cássio nós vamos nós vamos passar a palavra a dois convidados que estão online e depois a gente vai ouvir também os parlamentares aqui nós vamos intercalando tá certo? para não cansar muito eu queria só também anunciar que a deputada Ana Paula Siqueira está nos assistindo muito obrigado Ana deputado Bartô estava aí está aqui deputado Jean Freire lá do Jequitionha membro dessa comissão inclusive Cássio que havia proposto essa audiência e nós aproveitamos e pudéssemos para que a gente pudesse fazer uma só audiência essa de hoje mas ressaltando sempre a presença e a interesse do deputado Jean Freire doutor Wilson está online doutor Elitarkin está online e Noraldinho Júnior também está online eu só queria só acrescentar Cássio que essa reunião ela na verdade também nós estaremos discutindo o problema né das pessoas idosas nesse período de pandemia é claro que a gente vai importante a abertura dos leitos hospitalares eu como médico eu sempre defendi isso tem os pacientes dos CAPS mas também tem os pacientes que precisam da internação hospitalar e não é possível que a gente deixe de ouvir de abordar esse assunto e eu tenho certeza que o secretário ele haverá de estar de ter notícias dessa reunião e ela haverá de se pronunciar é uma pessoa que eu respeito muito uma pessoa sensível uma pessoa capacitada deu um show nessa pandemia de covid fazendo com que Minas Gerais pudesse estar numa situação bem melhor do que outros estados mas com covid com coronavírus ou sem coronavírus as questões psiquiátricas elas continuam e precisam ser abordadas a questão hospitalar e a questão de assistência às pessoas idosas gente está uma calamidade ficaram os idosos seis meses sete meses confinados dentro de casa e a grande maioria deles com problemas de ansiedade de insônia de temor de síndrome do pânico de inapetência de falta de relacionamento e nós precisamos também ter uma assistência a essas pessoas idosas eu tenho até um projeto que está tramitando em que nós estamos solicitando a inclusão nas equipes de saúde da família para atender esse público esses pacientes idosos a inclusão de psicólogos nas equipes de saúde da família para que tenha um atendimento especial aos idosos então fico muito feliz com essa oportunidade e vamos ver se a gente passa a discussão uma boa discussão aqui hoje eu passo a palavra sem antes agradecer o doutor Quirino Cordeiro Júnior secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do ministério da cidadania de Brasília então doutor Quirino Cordeiro Júnior só tem a palavra por 10 minutos muito boa tarde muito obrigado pelo convite para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse momento de grande importância para a saúde mental de Minas Gerais eu enviei para os senhores uma apresentação gostaria de saber se ela será disponibilizada está tudo certo sim senhor doutor Quirino ok muito obrigado então mais uma vez eu gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela iniciativa tão importante nesse momento em que é anunciado o fechamento do importante hospital psiquiátrico Galba Veloso no município de Belo Horizonte e que também enfim são anunciados fechamentos de ambulatórios aí no estado de Minas Gerais com o ambulatório de Barbacena o CEPAI aí em Belo Horizonte e também o ambulatório do hospital Raul Soares então o estado de Minas Gerais vive um momento importante e de se essas ações forem realmente efetivadas de grande risco para as pessoas que padecem de transtornos mentais aí no estado eu como já foi anunciado sou psiquiatra hoje coordenador hoje secretário nacional de cuidado e prevenção às drogas do Ministério da Cidadania e nos anos de 2017 e 2018 eu fui coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde então o que eu vou mostrar aqui para os senhores nessa apresentação é a importância na verdade dos hostessos psiquiátricos e dos ambulatórios de saúde mental dentro da rede de assistência na área de saúde mental e também de dependência química então o próximo por favor então eu comentarei aqui com os senhores quais foram as mudanças ocasionadas pela publicação da nova política nacional de saúde mental e também pela publicação da nova política nacional sobre drogas a política nacional de saúde mental foi publicada em 2017 a nova política nacional sobre drogas no ano passado em 2019 e também falarei um pouco sobre a nova lei de drogas que também foi publicada no ano passado em 2019 essas três normativas se alinham entre si e buscam dar novos norteamentos para o cuidado e tratamento de pessoas com dependência química e transtornos mentais no Brasil e essas normativas todas colocam os hostessos psiquiátricos e os ambulatórios saúde mental como serviços importantes e de relevância para o cuidado das pessoas que padecem de transtornos mentais e dependência química próximo por favor iniciando aqui então pela nova política nacional de saúde mental publicada em 2017 quero apresentar primeiramente um pequeno histórico isso daqui só para ficar claro nós temos no Brasil o marco regulatório na área de saúde mental e dependência química que é a lei 10.216 publicada no ano de 2001 e é muito clara essa lei quando coloca no seu artigo 2º então no parágrafo único que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tipo de tratamento do sistema de saúde concentrando as suas necessidades ou seja de acordo com as suas necessidades clínicas e não de acordo com concepções ideológicas de grupos políticos que estão no poder em determinados momentos históricos e é interessante ficar claro que inclusive essa lei a lei 10.216 prevê no seu artigo 6º a realização de internação psiquiátrica nas suas três modalidades internação voluntária involuntária e compulsória próximo por favor aqui também para ficar claro que as internações tanto voluntária quanto involuntária e também a compulsória são previstas por resolução do conselho federal de medicina resolução 2056 publicado no ano de 2013 próximo por favor aqui enfim só para mostrar aqui no ano de 2011 foi publicado uma portaria do Ministério da Saúde a portaria 3088 que instituiu a rede de atenção psicossocial a RAPS que é uma rede composta por vários serviços de saúde e que tinha como objetivo então prestar cuidado e atendimento para as pessoas que apresentam transmentais e dependência química a grande questão é que infelizmente naquela ocasião por questões meramente ideológicas e não por falta de necessidade serviços importantes como os tais psiquiátricos os tais de ambulatórios de saúde mental não foram incluídos nessa rede assistencial o que levou a graves problemas grande desassistência no Brasil nos últimos anos próximo por favor então quando eu cheguei no Ministério da Saúde 2017 nós nos deparamos com o seguinte diagnóstico os seguintes indicadores da Política Nacional de Saúde Mental no Brasil primeiramente nós identificamos aumento da mortalidade relacionada a presentes transfrontamentos mentais no país em especial devido ao aumento das taxas de suicídio como o suicídio tem como principal fator de risco a presença de um transtorno mental ou dependência química não tratada de maneira adequada o aumento das taxas de suicídio no Brasil está diretamente relacionado a desassistência que nós vimos enfrentando no Brasil altas taxas de moradores de rua com transtornos mentais expansão das cracolândias aumento do uso de álcool na população em geral aumento nos afastamentos da previdência social por depressão e dependência ao crack principalmente e superlotação de serviços de urgência e emergência essa era a realidade que nós tínhamos no Brasil grande desassistência por conta de políticas infelizmente equivocadas que nós vimos enfrentando no país próximo por favor grande questão enfim que eu quero apresentar para os senhores aqui é que por conta dessas políticas que acabavam então incentivando o fechamento de leitos e de hospitais psiquiátricos e fechamento de ambulatórios nós começamos a ter esses problemas que eu acabei de informar aos senhores e aqui eu vou apresentar dados científicos que corroboram a necessidade de nós termos leitos psiquiátricos no país e também ambulatórios para assistência integral às pessoas que apresentam transformamentos mentais e dependência química formando então uma rede com serviços complementares e não uma rede com serviços substitutivos já que um serviço não substitui o outro então próximo por favor aqui é só para a gente ver já foi citado o Brasil está aqui onde indica essa flecha o Brasil hoje tem uma das menores taxas de leitos psiquiátricos do mundo isso daqui é uma situação que coloca o Brasil em grande risco risco do que? de nós termos todos aqueles indicadores sofríveis que nós vínhamos enfrentando no país e hoje na verdade no Brasil como também já foi dito nós temos menos de um terço do mínimo de leitos que nós deveríamos ter para ofertar o cuidado adequado às pessoas com transformamentos mentais e dependência química logo qualquer fechamento de leitos psiquiátricos hoje no Brasil é uma situação que não faz o menor sentido do ponto de vista técnico próximo por favor uma das consequências do fechamento de leitos psiquiátricos é o aprisionamento de pessoas com transformamentos mentais próximo por favor essa aqui é uma curva bastante conhecida curva de Penrose quando há diminuição de leitos psiquiátricos há infelizmente um aumento do aprisionamento de pessoas com transformamentos mentais do que vem acontecendo no Brasil as pessoas não conseguem ser internadas em quadros agudos elas ficam numa situação de vulnerabilidade entre conflito a lei e são presas próximo por favor esse daqui é um trabalho que eu quero mostrar publicado por um grupo bastante importante aqui do Brasil composto por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrando grande prevalência de pessoas com transformamentos mentais graves da prisão isso consequência do fechamento dos leitos que nós tivemos no país nos últimos anos próximo por favor e esse daqui um outro trabalho mostrando alta prevalência de pessoas com dependência química no Brasil no cárcere por falta de cuidado apropriado na área de saúde mental próximo por favor esse daqui é um artigo publicado na revista British Journal Psychiatry uma das revistas mais importantes no cenário da psiquiatria mundial e fala sobre o caso brasileiro o vergonhoso caso brasileiro o título desse artigo é a prisão não é o lugar certo para pessoas com transformamentos mentais o caso brasileiro ou seja mostrando como que foi equivocada assistência cenário de saúde mental no Brasil ao longo de mais de 20 anos e é um modelo que nós estamos buscando abandonar no Brasil e que infelizmente o estado de Minas Gerais ainda tem persistido em seguir próximo por favor esse daqui é um outro estudo mostrando estudo realizado na América do Sul o Brasil é um dos países que esse estudo foi realizado publicado numa revista da Associação Americana de Medicina no JAMA Psychiatry mostrando queda de leitos psiquiátricos e aumento nas taxas de aprisionamento na América do Sul incluindo o Brasil próximo por favor aqui a situação do Brasil hoje diminuição de leitos e aumento do encarceramento próximo por favor hoje a estimativa que nós temos aqui no Brasil próximo a estimativa que nós temos aqui hoje no Brasil haja mais de 62 mil pessoas com transformamentos mentais graves na prisão que as pessoas não receberam o tratamento adequado se vulnerabilizarem e entraram em conflito com a lei foram presas próximo por favor outra situação importante é o aumento do suicídio relacionado com a queda dos leitos psiquiátricos aqui é um trabalho publicado numa revista muito importante chamada Molecular Psychiatry 2017 mostrando uma situação aqui no sul da Austrália em azul queda dos leitos psiquiátricos em vermelho aumenta das taxas de suicídio aí as autoridades sanitárias australianas se atentaram para isso começaram a aumentar os leitos psiquiátricos taxa de suicídio diminuindo mostrando essa relação também muito próxima entre diminuição de leitos psiquiátricos e aumento de taxa de suicídio próximo por favor esse daqui é um trabalho próximo estudo um trabalho realizado nos Estados Unidos mostrando diminuição de leitos nos Estados Unidos e aumento das taxas de suicídio consequentemente próximo por favor e aqui é a situação que nós temos no Brasil diminuição de leitos psiquiátricos e aumento importante das taxas de suicídio fechamento de leitos psiquiátricos é igual aumento de morte isso que é importante ficar claro aqui próximo por favor uma outra consequência aumento de pessoas em situação de rua por conta do fechamento de leitos psiquiátricos esse estudo aqui inclusive foi realizado em Minas Gerais em Juiz de Fora um dos primeiros estudos mostrando essa relação entre problema na assistência psiquiátrica e aumento de pessoas com transtornos mentais em situação de rua próximo por favor esse aqui é um estudo mostrando uma outra consequência do problema da assistência saúde mental no Brasil que é o aumento das cracolândias das cenas abertas de uso de drogas próximo por favor que infelizmente tem aumentado no nosso país em vários lugares inclusive no estado de Minas Gerais esse aqui é um estudo bastante importante mostrando que a escassez de leitos psiquiátricos leva infelizmente aumento de pessoas em situação de rua que é o que vem acontecendo no nosso país próximo por favor próximo por favor aqui para mostrar na verdade as questões ambulatoriais esse estudo estudo publicado recentemente publicado no ano passado mostrando que no Brasil com o fechamento dos ambulatórios de saúde mental nós tivemos um aumento muito importante da desassistência de pacientes que precisam de cuidados ambulatoriais então pessoas que precisam de cuidados de base comunitária no Brasil infelizmente vem tendo problemas de acessar o serviço por conta do fechamento dos ambulatórios no Brasil próximo por favor então todas essas questões que nós vimos aqui leva então obviamente a essa situação que nós vimos anteriormente que são esses indicadores pífios vergonhosos e criminosos que nós vimos tendo na saúde mental brasileira próximo por favor por conta disso então em dezembro de 2017 o próximo por favor foi publicado que é considerada a nova política nacional de saúde mental e que para fortalecer a rede assistencial a RAPS foram incluídos os tais psiquiátricos tal dia e ambulatórios na rede de atenção psicossocial ou seja a nova política nacional de saúde mental política brasileira de saúde mental prevê hoje hospital psiquiátrico na rede hospital dia e ambulatório de saúde mental ou seja não faz mais sentido nós fecharmos esse serviço primeiro porque nós vimos vários estudos científicos mostrando que o fechamento desse serviço leva a desassistência a morte aprisionamento pessoas para a rua essa é o que esses são os resultados da nossa política que nós tínhamos no Brasil e hoje para mudar essa situação na verdade houve a publicação de uma nova política nacional de saúde mental colocando esse serviço como parte da rede para que a gente tenha um cuidado integral à saúde mental próximo por favor isso daqui para ficar claro enfim que 2017 quando nós mudamos a política nós reajustamos o valor das diárias dos sábios psiquiátricos em 65% logo o hospital Galba Veloso por exemplo aí de Minas Gerais recebeu esse aumento de valor inclusive esse aumento de valor e todo o recurso para o financiamento do hospital Galba Veloso vindo do governo federal está no teto MAC da saúde secretaria de saúde aí do estado de Minas Gerais esse aumento do dinheiro repassado para o tratamento de pessoas com quadros agudos de universidades psiquiátricos foi para que as pessoas pudessem ter acesso ao tratamento de qualidade desse serviço próximo por favor e naquela época também foi publicada a portaria portaria 544 que coloca a possibilidade de financiamento de ambulatórios de saúde mental para a composição da rede de atenção psicossocial ou seja a ideia agora não é se fechar ambulatório é abrir ambulatório e tem dinheiro do governo federal isso inclusive foi passado por mim e por uma representante do Ministério da Saúde para o governo de Minas Gerais em uma reunião que tivemos com o secretário de saúde de Minas ou seja então a ideia hoje é que o governo federal tem recursos tem como financiar ambulatórios e não faz sentido o fechamento desse importante serviço e sim o que nós buscamos hoje é abrir mais serviço próximo por favor então a gente precisa ter uma rede de atenção psicossocial equilibrada com serviço diverso e fortalecida próximo por favor isso aqui tudo para mostrar que a nova política nacional de saúde mental não foi uma política do governo passado ou desse governo na verdade foi uma política pactuada na comissão intergestores tripartite com os gestores do SUS gestor federal gestores estaduais inclusive com gestor de Minas Gerais e com gestores municipais e foi publicado por meio dessa pactuação foi publicado por meio de uma resolução da CIT resolução número 32 publicado no dia 14 de dezembro de 2017 próximo por favor o próximo por favor e aí no ano passado 2019 foi publicada a nova política nacional sobre drogas a publicação ano passado partiu de uma resolução publicada pelo conselho nacional de polícia sobre drogas em 2018 o CONAD que previa então a necessidade de mudanças também na política nacional sobre drogas tal qual a mudança que foi realizada na política nacional de saúde mental em 2017 próximo por favor próximo por favor esse aqui então na política nacional sobre drogas publicado ano passado por meio decreto presidencial 9761 e aqui na verdade só para nós mostrarmos que da mesma maneira que os ambulatórios e saúde mental entraram para constituir a rede de atenção às pessoas que apresentam transtornos mentais os hospitais psiquiátricos também entraram para compor a RAPS os hospitais psiquiátricos e os ambulatórios e saúde mental também hoje fazem parte da rede que precisa ser organizada para o tratamento de pessoas que apresentam dependência química no Brasil ou seja ambulatórios e hospitais psiquiátricos são necessários porque todas as evidências científicas mostram isso e eles são necessários porque hoje na verdade eles estão dentro da rede assistencial tanto na área de saúde quanto na área de dependência química no país próximo por favor próximo por favor é importante frisar que a lei de drogas a lei 13.840 a nova lei de drogas foi publicada no dia 5 de junho próximo por favor e dentre as várias mudanças que a lei de drogas coloca também para que nós tenhamos novos norteamentos por enfrentamento às drogas enfrentamento aos problemas e todos os danos causados pelas drogas à sociedade brasileira uma das mudanças na lei de drogas foi a inclusão por exemplo da internação involuntária ou seja hoje nós temos a possibilidade da realização e a necessidade da realização de internação em pessoas com dependência química tendo respaldo tanto na lei 10.116 quanto na nova lei de drogas 13.840 inclusive de internações involuntárias a lei das internações voluntárias e compulsórias próximo por favor e aqui para ficar claro eu trouxe um dado aqui que eu julgo bastante relevante essa aqui é uma pesquisa publicada pelo Data Folha logo depois que foi publicada a nova lei de drogas no ano passado em junho de 2019 o Data Folha fez uma pesquisa mostrando que 80% da população inclusive aprovavam a internação involuntária para dependentes químicos e é interessante porque a pesquisa mostra ainda que quando a população recebia a informação de que a internação involuntária era para aqueles casos que o paciente estava em risco de vida ou que o paciente estava numa situação que poderia colocar em risco a vida de outras pessoas aprovação para internação involuntária que não é nem voluntária não é involuntária da população brasileira para dependência química subia para 94% ou seja a população enxerga a necessidade que a população vive na pele a desassistência causada por esses militantes inconsequentes que tomaram conta da saúde mental no Brasil nesses anos a população que está desassistida enxerga a necessidade de ter o cuidado integral em saúde mental a gente não pode deixar essa população desassistida próximo por favor ou seja a atenção em saúde mental independência química precisa ser integral e a situação de Minas Gerais hoje então nos causa bastante preocupação com o fechamento do Hostal Galva Veloso com o possível fechamento de ambulatório e saúde mental em vários lugares do Estado isso porque fatalmente se isso acabasse concretizando infelizmente a desassistência será muito grande em Minas Gerais estou para falar um pouco da questão do Galva Veloso de maneira específica o Galva Veloso não é um manicômio é um hospital psiquiátrico especializado moderno não tem qualquer situação de violação de direitos no Hospital Galva Veloso o Hospital Galva Veloso vinha tendo altas taxas de ocupação dos leitos cumprindo seu papel social mostrando que a população precisava desse serviço a estrutura física do Galva Veloso era apropriada o Hospital Galva Veloso contava com profissionais altamente especializados no tratamento e cuidados para pacientes com quadros com desagudizados o Galva Veloso recebeu aumento no valor das diárias em 2017 ou seja recebeu mais dinheiro para poder cuidar dos pacientes e a justificativa que se colocou para o fechamento do hospital uma delas foram várias mas uma delas por exemplo era para tratar Covid nenhum paciente de Covid foi tratado lá no Galva Veloso durante o fechamento ou seja a situação de leitos no Brasil inteiro uma situação de penúria em Minas Gerais uma situação de penúria ainda maior o fechamento do Hospital Galva Veloso que atende não só a Belo Horizonte mas atende todo o estado de Minas Gerais se esse fechamento se der se for levado a cabo infelizmente a situação de desassistência aos pacientes que apresentam transtornos mentais graves e agudizados em Minas Gerais infelizmente vai aumentar muito então por isso o governo federal é contra esse tipo de situação de fechamento desse serviço e nós já nos colocamos à disposição tanto o Ministério da Cidadania quanto o Ministério da Saúde para trabalhar juntamente com o governo de Minas Gerais para encontrar caminhos para que essa situação não se efetive e para que a desassistência não seja levada à população mineira próximo por favor então era isso que eu gostaria de dizer aos senhores gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por essa importante iniciativa muito obrigado nós agradecemos ao doutor Quirino Cordeiro Júnior pela lucidez da sua fala pela forma bem dinâmica e bem didática didática como apresentou a situação dos hospitais psiquiátricos o senhor efetivamente contribuiu muito para que essa comissão para que essa os deputados aqui presentes eles possam continuar nessa nessa batalha eu vou eu vou passar mais um convidado eu vou passar para o senhor Antônio Geraldo da Silva que é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria pediu para poder falar rapidamente porque tem um compromisso e em seguida nós passaremos a palavra ao deputado Bartoto nós vamos intercalar então com a palavra o doutor Antônio Geraldo da Silva presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria se possível por 10 minutos boa tarde a todos eu agradeço muito pelo convite eu estou no Ministério aqui da Saúde estou numa reunião aqui no Ministério da Saúde pedi licença para poder participar dessa reunião porque a reunião aqui do Ministério da Saúde é de extrema importância porque se trata sobre a lei sobre automutilação e suicídio eu gostaria de compartilhar a tela e de permissão aí ok posso já compartilhar o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante eu preciso do compartilhamento de tela compartilhar a tela com o doutor com o nosso convidado o doutor Antônio Geraldo da Silva para a gente não não posso não gasta o meu tempo não viu deputado se não me lasca nessa espera eu só queria indagar do senhor se o senhor encaminhou a apresentação eu mandei eu recebi eu mandei para o e-mail que me deu agora eu estou aqui também com ela aberta no meu computador é possível por gentileza a técnica aí para se pronunciar é possível que ele faça a apresentação do computador dele o Zoom permite isso deputado se vão permitir ou não mas o Zoom permite a informação que eu tenho é porque está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia o doutor Antônio então nós vamos tentar resolver aqui só me dar um prazo de dois minutos eu vou passar a palavra ao deputado Bartô e peço a assessoria que ia ter contato com o senhor para a gente resolver essa questão importante Bartô por favor obrigado presidente esperando filmar aqui na TV Assembleia está focado aqui bem primeiramente agradeço aí as palavras do Cássio em estar citando o nome dos deputados tem um probleminha lá na questão do requerimento lá que a gente queria apoiar também não deu para a gente assinar junto por questões técnicas falar da importância desse tema a ser debatido e o principal aqui gente só queria estou realmente no meio de um tempo corrido então vou fazer bem breve acho que os dados os fundamentos estão todos vão ser todos apresentados aqui por pessoas muito técnicas e muito mais capazes do que qualquer deputado aqui poder falar mas importante salientar que no momento de grave pandemia onde todos nós tivemos problemas com a pressão que a gente sente com a falta das rotinas que a gente tem com pesquisas demonstrando aí o aumento da ansiedade o aumento do estresse o fechamento do Galba Veloso só se resume em uma palavra loucura não tem mais nenhuma outra palavra que possa definir isso a gente sabe que tem influências de interesses políticos e partidários voltados para a esquerda numa luta antimaniconial e a gente tem que perder um pouquinho a ingenuidade entender a seriedade do que isso significa então aqui só fica realmente um apelo para que todas as pessoas possam assistir essa audiência por completo porque os técnicos e profissionais aqui presentes vão demonstrar de forma clara e inequívoca a necessidade de a gente ter atenção a essa pauta e não deixar mais que uma esquerda na loucura feche um hospital tão importante principalmente no momento onde há grande demanda por ele obrigado obrigado deputado Bartô eu gostaria já podemos compartilhar ainda não então nós vamos fazer o seguinte nós vamos passar a palavra a senhora Maria Dilma Alves Teodoro coordenadora geral de saúde mental álcool e outras drogas também de Brasília enquanto isso eu peço por gentileza se dá para resolver a questão do doutor Antônio Geraldo com a palavra a senhora Maria 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 Dilma Alves Teodoro boa tarde a todos inicialmente em nome do ministério agradeço o convite para estarmos participando dessa discussão tão importante numa situação grave como a que nós estamos vivenciando eu mandei uma apresentação poderiam disponibilizar por favor pode passar o próximo bom inicialmente eu trouxe os dados com relação ao estado de Minas para que a gente possa discutir inclusive as questões do financiamento que o colega Quirino colocou dentro das normativas que nós temos e o quanto que temos investido para que a assistência seja qualificada e que falaremos um pouco em seguida sobre a questão dos leitos hospitalares bom eu trouxe aqui um dado de que tudo que o ministério já pagou em parcela única de incentivo de 2005 até setembro de 2020 que isso dá um montante de 1.6 na verdade nós incentivamos para todo o estado 128 serviços pode passar o próximo aqui o que está incorporado no Teto Mac que é o que o Quirino colocou que na verdade quando a gente passa o recurso ele é incorporado no Teto Mac que a gente chama de média e alta complexidade hoje o estado recebe mensalmente 18 milhões e anualmente 219 isso para manter os serviços e que serviços são esses hoje o estado tem 353 CAPS tem 114 SRT tem 5 unidades de acolhimento de adulto 7 de infantil dando um total de 12 tem 365 leitos de saúde mental em hospital geral e tem apenas 6 equipes multiprofissional o que que isso significa? 6 equipes são 6 ambulatórios financiados pelo ministério da saúde que considerando a população de Minas é insignificante nas últimas reuniões que nós participamos Santo Eu e Quirino e que eu me disponibilizei para discutir coloquei para os gestores inclusive para o secretário a nossa disponibilidade de sentar conversar e financiar para que os ambulatórios pouco que tem não fosse fechado e a gente pudesse ampliar na verdade a gente tem número que IBH não tem nada de equipe o que que nós temos hoje pendentes para habilitação no estado na verdade praticamente só serviço de residência terapêutica nós não temos no sistema nenhuma solicitação pendente pela parte do ministério para habilitação de ambulatório então basicamente o que nós temos hoje é a maioria SRT e 5 CAPS I CAPS 1 desculpa e 8 leitos de hospital geral mas hoje o estado já recebe esse valor pelos serviços que nós temos aí o próximo por favor bom Belo Horizonte então o que que nós temos aqui aqui nós temos os serviços a quantidade de serviços da RAPS que nós temos aqui ainda não está os leitos e quanto que é repassado para o município anualmente se vocês olharem aqui nós temos em termos de CAPS 3 nós temos 17 CAPS 3 AD CAPS AD3 temos CAPS que foram qualificados CAPS AD3 que eram AD que são 15 e nós temos aqui mais 6 CAPS 6 CAPS 3 e aí o CAPS 3 sempre foi dito que não precisa do hospital ter que ter um CAPS 3 CAPS 3 não atende o que o hospital faz nós precisamos entender que eu sempre costumo fazer uma analogia que você pode fechar serviço fechar leito por decreto mas você não acaba a doença os nossos pacientes portadores de doença mental eles têm as suas fases graves e há necessidade de internação e a internação está garantida também por lei então na verdade o que nós temos a gente tem nos CAPS AD leito de retaguarda então quando se diz que ele funciona 24 horas ele funciona 24 horas de suporte para quem está lá ele não é aberto 24 horas para atender a população então um paciente num surto agudo a grande maioria dos serviços à noite funciona sem médico então nós não temos condições de atender uma urgência ou emergência psiquiátrica então a gente está pondo em risco os pacientes até porque hoje o que a gente tem a gente tem uma situação que é gerada por essa desassistência porque a quantidade de leite já é pequena e se a gente reduz passo próximo esses aqui são parcelas únicas aqui a gente tem os dados todos do que a gente passa hoje no MAC então vocês tem o valor todo no MAC se vocês olharem a gente tem um único CAPS adequado que é um CAPS que foi instituído na nova política de 2017 e esse é o único que funciona de fato 24 horas porta aberta quando eu digo porta aberta 24 horas é quem está lá se chegar a um atendimento ele é em área de uso de álcool e drogas e aí tem atendimento os CAPS 3 quando se diz que ele funciona 24 horas ele funciona com leito de retaguarda as situações de emergências internações de paciente grave nós sabemos que os CAPS não fazem esse tipo de atendimento e temos eu acho que discutir o que é o papel de cada serviço e a gente não está sobrepondo o serviço em cima de um outro porque nós não vamos conseguir fazer um atendimento adequado e aí acontece a desassistência que o Quirino já colocou muito claramente aqui então se a gente for olhar aqui Belo Horizonte por exemplo não tem nenhuma equipe de ambulatório habilitada pelo Ministério da Saúde nenhuma Belo Horizonte não tem nenhuma basicamente Belo Horizonte tem os CAPS e as SRT a gente tem 16 CAPS habilitado que recebe recurso as 32 SRT a gente tem duas unidades de acolhimento a gente não tem leito em hospital geral e nós não temos ambulatório o próximo por favor então vamos lá aqui nós temos os leitos psiquiátricos do Estado eu coloquei aqui para vocês verem todos os serviços porque aí a gente faz a separação do que que é do que que é os leitos do existentes porque aí aqui entra leitos apesar de ser 47 é o código que se usa para o leito psiquiátrico são instituições que têm leitos privados então temos 1.804 leitos no total e 692 leitos para o Estado inteiro se a gente considerar o índice de doença mental se a gente considerar o que estava sendo atendido pelo Galba nós temos um déficit aqui nós já temos um déficit significativo considerando o tamanho da população do Estado mostre o próximo bom aí aqui a gente vem para Belo Horizonte então aqui que que nós temos 236 leitos suís né e aí aqui a gente tem o nosso hospital Galba Veloso com 130 leitos o que que acontece hoje o Galba foi fechado nós sabemos que o Galba foi fechado as justificativas que foram dadas foi pela necessidade de pelo menos nas reuniões que que eu passei participei recentemente que a princípio era necessidade do Covid depois foi falado que iam fazer reforma né só que o que nos chama atenção posso passo próximo por favor o que nos chama atenção é que os serviços foram fechados já há bastante tempo mas não há nenhum pedido de desabilitação de leito e o recurso como disse bem o Quirino está incorporado no Teto Marque portanto o Ministério da Saúde continua financiando os leitos que não estão sendo utilizados eu coloquei duas portarias aqui que é a portaria 2647 que ela é de outubro de 2009 o que que aconteceu nessa época o que aconteceu foi que houve reclassificação dos hospitais pelo porte pelo tamanho de leitos e com a reclassificação já foi incorporado porque houve redução de leitos houve ajuste nessa composição já houve repasse de recurso para o Estado para o MAC mesmo com essa alteração então foi repassado esse valor de 1.1 bi para o Estado o que que aconteceu quando houve a publicação da da política 2017 com os reajustes que o Quirino colocou e aí foi feito de novo a memória de cálculo e nós repassamos para o Galvo Veloso 1 bilhão esse é o valor que nós repassamos através da importaria então na verdade nós temos as internações nós temos um recurso que foi incorporado exatamente para que a gente possa ter um serviço de qualidade e que a gente possa manter esses leitos então hoje o Ministério está financiando leitos que não estão sendo utilizados pela saúde mental o Estado tem que se pronunciar com relação a isso até porque a mídia mostrou que houve o fechamento de leito não tem nenhuma documentação aqui no Ministério encaminhada pelo gestor a questão do uso do leito para o Covid o Ministério recebeu o plano de contingência inclusive porque foi feito repasse de recurso para habilitação de leito Covid e no o plano de contingência que foi encaminhado para o Ministério da Saúde não faz nenhuma referência ao hospital Galva Veloso que justificasse inclusive o uso desses leitos e aí se diz assim é uma situação de emergência se está usando o leito o governo federal está financiando esse leito mas o que nos consta é que não houve nenhuma internação nesse período então nem precisava para o Covid e os nossos pacientes ficaram desassistidos e o recurso continua no estado o próximo por favor eu fiz um levantamento dos registros até mesmo porque estava se considerando que não há necessidades foi falado que o hospital tinha baixa ocupação tudo que já foi falado aqui e nós levantamos nos registros e esses registros não são feitos por nós os registros são encaminhados para nós pelo estado e pela prefeitura de todos os serviços e aí o que se faz é a verificação e eu levantei todos os dados do hospital Galva Veloso então se vocês olharem aqui em 2008 no ano de 2008 aconteceram 3.895 internações isso equivale a 324 por mês né vamos descer vocês vão olhando mas se a gente descer aqui a gente chegar em 2018 nós tivemos 2.157 dando 179 internações por mês e se a gente tinha 130 leitos pensem comigo se eu tenho 169 no ano passado 176 por mês eu tenho rotatividade no uso desses leitos e se eu tenho rotatividade eu estou tendo internações adequadas né não é ninguém que esteja internado ou morando no hospital na verdade a rotatividade do leito estão acontecendo e aí o que nós temos de registro do ano de 2020 então assim é muito interessante porque assim se vocês olharem esse dado é que no mês de janeiro a gente colocou ali 2020 de janeiro até abril deu um total de 353 internações em janeiro de 2020 foi registrado para o ministério que aconteceram 130 internações no mês de fevereiro 127 então eu não me entendi porque que se está dizendo que ele tem uma baixa taxa de ocupação no ano de 2020 que justificasse se fechar esses leitos inclusive porque nós temos uma outra situação que é grave nós estamos numa pandemia que está muito claro todas as repercussões do ponto de vista da saúde mental neste momento e que nós no ministério fizemos uma nota técnica recomendando aos gestores exatamente o contrário recomendando aos gestores todos os cuidados para evitar a inseminação do vírus mas que fossem feitos os cuidados mas que os serviços permanecessem funcionando que nenhum serviço fechasse tomasse os cuidados mas que se garantisse o atendimento nós estamos agora ainda numa fase de pandemia temos uma pós pandemia que provavelmente vamos ter riscos nós nessa fase toda nós já sabemos que tivemos aumento em alguns serviços nós fizemos uma pesquisa com a população e evidenciamos nos primeiros dados nós estamos na terceira etapa da pesquisa um alto índice de ansiedade no segunda etapa da pesquisa foi dito que as pessoas aumentaram em mais de 23% a busca por serviço para tratar os seus sintomas que foram exacerbados ou gerados no momento da pandemia e aí em plena pandemia se fecha um serviço e se gera desassistência o próximo por favor aqui eu trouxe para vocês o que me traz mais espanto e que nós no ministério estamos pedindo esclarecimentos para a secretaria é que no registro do Quinez do hospital Galba Veloso se vocês olharem vocês vão ver claramente que aqui eu coloquei competência atual tá então em agosto no mês de agosto foi alterado a a descrição dos leitos e aí o que que nós temos aqui nós temos aqui que a última atualização do cadastro foi realizada no dia 11 do 10 e o que que nós temos aqui nós temos a descrição hospitalar de leitos escrito especialidade clínica clínica geral com 58 leitos nós temos um hospital especializado em psiquiatria agora o gestor altera o Quinez resiste 58 leitos e apenas dois leitos 47 que é o leito de psiquiatria e aí eu pergunto o leito de clínica geral é um leito que já está sendo financiado ele está sendo ocupado por leito de psiquiatria que também está financiado que o recurso está no teto MAC e os pacientes vão ser atendidos onde se a gente considerar os quantitativos que a gente viu de internações nos últimos anos o que que nós vamos fazer atendendo dois leitos apenas considerando que chegamos a ter uma média de 200 pacientes por mês de 200 internações por mês e aí quando a gente abre no Quinez a equipe se vocês olharem aqui a gente vai ter nessa parte de módulos tem os profissionais quando você clica nos profissionais todos os profissionais que estão lá registrados são hospitais são profissionais da área de saúde mental mas está cadastrado 58 leitos clínicos passo próximo por favor bom era isso eu acho que a situação é grave principalmente porque quando se faz desabilitação de leito que passa na CIB que vem para cá também tem um gestor que presta conta do recurso que está incorporado em que ações eles vão ser feitos hoje nós temos em Minas uma situação grave nós temos desassistência nós temos leitos fechados não sabemos para onde que está indo o recurso desses leitos e o hospital está transformando leitos psiquiátricos em leitos clínicos que você já tem um financiamento para o leito clínico então nós precisamos apurar todos esses fatos e o ministério está pedindo esclarecimento para o gestor muito obrigada muito obrigado doutora Maria Dilma pela sua apresentação pelo pelo seu trabalho foi muito importante e contribuiu muito para que a gente pudesse entender essa engrenagem toda que está acontecendo e como a senhora disse a situação ela precisa ser esclarecida porque nós estamos vendo aí de que há um desencontro muito grande de informações então eu agradeço muito a senhora e nós vamos passar a palavra eu perguntaria ao doutor eu perguntaria ao doutor Antônio Geralda Silva que é o presidente da Ação Brasileira de Psiquiatria se ele está online e nós não conseguimos receber aqui doutor Antônio a apresentação do senhor essa apresentação ela tem que partir do computador anfitrião para poder jogar na TV eu gostaria de saber se o senhor tornou a reenviar essa apresentação aqui para no e-mail que foi encaminhado ao senhor deputado pois não a minha apresentação não consegue por e-mail porque ela é pesada ela tem vídeo nela e por isso ela não foi eu faço a apresentação que eu estou aqui desde as duas eu preciso realmente me orientar eu faço sem a apresentação é porque em todo lugar eu compartilho do meu próprio computador então fica fácil mas se não consegue a técnica não consegue compartilhar do meu próprio computador não tem problema mas é que o senhor tem a palavra e eu disse que o senhor vai com apresentação sem apresentação o senhor vai ser brilhante como sempre obrigado o senhor tem a palavra obrigado deputado meu nome é Antônio Geraldo eu sou médico psiquiatra não sou bacharel em medicina eu sou médico psiquiatra eu atendo diariamente pacientes psiquiátricos e conheço de perto o que é a vivência desses pacientes eu não vim aqui para falar nada que todo mundo já tem eu vim aqui para falar sobre estigma eu vim falar sobre estigma porque eu acho que é extremamente importante dizer sobre isso eu não tenho nenhum vínculo com nenhum laboratório eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma indústria eu não tenho nenhum vínculo com indústria de equipamento nem de medicamentos nem indústria do álcool nem do fumo nem da maconha nem com a indústria da saúde eu não ganho nada com a indústria da saúde meu vínculo é com o meu trabalho no meu consultório e é de onde eu tiro meu ganha-pão mas defendo aqueles que padecem de doença mental nós temos no mundo um bilhão de pessoas com doenças mentais um bilhão de pessoas conforme dito pelo próprio emissário da ONU agora dia 27 de agosto e era este vídeo que eu queria mostrar para vocês pela importância da declaração desse emissário deputado desse desse emissário da ONU mostrando o quão estão trabalhando os gestores em relação à saúde mental porque a maneira que estão trabalhando há 30 anos levou a desassistência psiquiátrica levou ao aumento do suicídio na população em geral levou a um monte de doente mental doentes mentais moradores de rua isso é grave desse percentual que nós temos de 10% da população com algum tipo de doença mental nós vamos ver que apenas 1% veja bem deputado 1% dos trabalhadores da área da saúde são trabalhadores da formação na área de saúde mental puro preconceito a associação brasileira de psiquiatria ela tem trabalhado com preconceito há anos e nesses anos todos nós trabalhamos com muito preconceito mas trabalhando fazendo fazendo ciência nós temos hoje a melhor revista de psiquiatria da América Latina a melhor revista de psiquiatria do Conistur e a quarta melhor revista de acesso aberto do mundo portanto tudo que nós trabalhamos é com comprovação científica buscando ajudar os pacientes de uma maneira exata para que eles sofram menos e o que é estigma presidente o estigma surge quando uma pessoa tem uma característica incongruente e principalmente quando essa característica é depreciativa para a sociedade e os nossos doentes mentais depreciativamente são chamados de loucos de malucos e esse estereótipo negativo ele provoca sofrimento pelo preconceito e também a discriminação que são enfrentados e assim as consequências deletérias que levam o prejuízo para toda a vida do indivíduo isso é gravíssimo imagina você que Chicanismo por exemplo declarou no fim da vida que há 24 anos ele fazia tratamento psiquiátrico então se ele fosse submeter a um escrutínio a um psicotécnico antes de entrar na Rede Globo então ele não entraria na Rede Globo porque ele tinha uma doença mental nós perderíamos um gênio do humor mas eu poderia dizer de várias outras áreas de várias outras áreas da saúde da engenharia das ciências como um todo nomes excepcionais doentes mentais que tiveram a oportunidade de fazer tratamento e foram e são brilhantes na vida bom tem o estigma tem três dimensões importantes que é uma dimensão do estereótipo que a pessoa tem a crença negativa sobre um grupo aí fala de periculosidade de fraqueza tem o preconceito que aquela reação emocional negativa com medo raiva e que as pessoas acabam tendo em relação aos nossos pacientes e a discriminação deputado que é a resposta comportamental ao preconceito como por exemplo evitar essas pessoas negar essas pessoas querer criar um ambiente excludente para essas pessoas serem tratadas se eu tenho um quadro psiquiátrico eu tenho o direito de ser tratado do mesmo jeito que um paciente ginecológico do mesmo jeito que um paciente da oftalmologia da clínica médica da pediatria dentro de um ambulatório onde todos são atendidos nos escorraçaram de trabalhar na equipe médica nos tiraram dos ambulatórios nos colocaram em um serviço separado chamado CAPS que nem pode ser numa área hospitalar por puro preconceito grave preconceito pacientes são perigosos mentira deputado 95% das pessoas que cometem crimes não são doentes mentais no entanto os doentes mentais são agredidos mais do que a população em geral exceto o doente mental não tratado estes que foram despejados nas ruas que estão aí perambulando sem tratamento sem acesso a tratamento que as pessoas que não detêm o conhecimento da ciência do que pode ser feito foi no SUS fazer um experimento humano com a história que deixa as pessoas ouvirem vozes dizem isso para os doentes do SUS não dizem isso para seus pacientes do sistema privado não dizem isso para seus pais para seus filhos que quando adoecem vão para as clínicas privadas que mais do que duplicaram no país e mais do que duplicaram em Minas Gerais os leitos porque o mesmo grupo que fecha as suas que trabalha como suas cria clínicas privadas cria essa indústria da judicialização e esses pacientes sofrem 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 diariamente um grande nome da psiquiatria mundial chamada Norman Sartorius foi presidente da associação mundial de psiquiatria disse o seguinte o estigma não se limita a doença mental ele marca os doentes marca suas famílias através de gerações as instituições que os tratam os medicamentos psicotrópicos e os profissionais de saúde mental o que está acontecendo em Minas Gerais estigma preconceito marcaram as instituições que tratam os doentes mentais isso precisa acabar o Norman Sartorius colocou isso em um artigo chamado estigma e doença mental no jornal The Lancet em 2007 não é novo estava assim e ainda continua assim o estigma mais uma frase nesse artigo do Norman Sartorius onde ele disse o seguinte o estigma faz com que os tomadores de decisão da comunidade e da saúde vejam as pessoas com doença mental com pouca consideração com pouco respeito resultando em relutância em investir recursos em cuidados da saúde mental isto é absurdo é criminoso porque quem pode pagar quem tem um plano de saúde tem uma forma de atendimento quem depende do SUS tem outra forma de atendimento e o pior a nova política de saúde mental no Brasil ela diz exatamente que não pode ser assim a lei de 1216 também diz que tem que ter acesso ao melhor tratamento mas não é o que estão fazendo por interesses imobiliários fecharam vários hospitais no Brasil por interesses secundários de ONGs de grupos de militantes que não trabalham com ciência mas com ideologia que não oferta a solução estão fazendo crescer os índices de suicídios em cada cidade brasileira em cada estado brasileiro nós só temos cada dia mais mais pessoas suicidando por causa de que? de acesso ao tratamento 100% de quem suicida é porque tem algum tipo de doença mental por quê? porque não tem acesso ao tratamento então o que está por trás de tudo isso senhores deputados é a perpetuação do estigma a perpetuação do estigma retirando a possibilidade do pobre tratar ninguém está discutindo clínicas privadas elas estão crescendo assustadoramente os consultórios dos psiquiatras estão lotados e os psiquiatras estão dizendo gente é preciso ter acesso ao psiquiatra no SUS o próprio governo federal na política nacional de saúde mental nova que está em vigor já criou no Brasil 62 ambulatórios cadê? o que no resto? o que em Minas Gerais é diferente? por que fechar o hospital psiquiátrico com desculpa de covid? e o hospital está lá sem nada e nem vai dar tempo de reformar sendo que tem um hospital do lado que poderia ser usado? estigma isso é o que está por trás estigma não ter acesso então para de culpar as doenças mentais para de culpar os doentes mentais o que nós precisamos é de ação verdadeira é fazer uma CPI para ir atrás do que tem acontecido e que não venha público para saber do dinheiro que foi jogado para a saúde mental onde ele está o que está sendo feito com ele para saber o conflito de interesse das pessoas que estão fazendo as militâncias para saber o conflito de interesses com o que essas pessoas ganham e seus amigos e seus familiares nós não podemos fazer aqui uma indústria do dinheiro com a saúde mental das pessoas e aumentando os índices de suicídio e aumentando o número de doentes mentais soltos nas ruas isso tem de acabar há 20 anos a OMS discute a importância de combater o estigma não é algo recente o que temos feito ou podemos fazer para mudar esse panorama agora está na mão de vocês deputado vocês conseguem vocês podem eu acredito nisso eu sou mineiro de Grão Mogol Grão Mogol tem um CAPS não tem nenhum psiquiatra mas tem CAPS eu estive em Grão Mogol lá tem um asilo o asilo de São Vicente de Paulo um lugar maravilhoso maravilhoso eu até quero ajudar muito esse asilo porque quando eu fizer ficar velhinho se precisar ir para lá eu tenho um lugar que eu sei que vou ser bem tratado aí inventaram um monte de outras coisas que gastam dinheiro que a prefeitura e prefeituras tem que fazer um investimento enorme para algo que não prova se tem eficácia eficiência e efetividade eu costumo dizer muito lugar do mundo que tem CAPS é o Brasil muito lugar do mundo que tem Serzans é Belo Horizonte por que isso? tem Serzans 24 horas e não tem médico 24 horas por que isso? tem alguma clínica ginecológica 24 horas sem médico sem ginecologista? tem alguma clínica médica algum posto de atendimento 24 horas sem médico ou é uma exclusividade dos Serzans? por que? preconceito descaso com doente mental desrespeito com quem padece de doença mental e aí ficam chamando de portador de doença portador de nada nós não estamos carregando nada para lugar nenhum nós padecemos de doença mental e padecemos de doenças graves que inabilitam as pessoas verifique o absenteísmo do funcionalismo público de Minas Gerais e verifique quantos estão afastados por doenças mentais porque não tem acesso ao tratamento pegue verifique o que eu estou falando deputado chama o CPI para isso veja o absenteísmo no estado inteiro no sistema público no sistema privado não há clínicas de reabilitação para essas pessoas não há ambulatórios de reabilitação uma vez deprimido vai passar aí um ano dois anos três anos até aposentar como deprimido algo deputado que nós resolvemos no ambulatório em quatro a doze semanas com tratamento adequado com acesso a poder tratar é um absurdo fazer isso com o doente o que que estão fazendo aí deputado com as pessoas que tem depressão em Minas Gerais e que precisa consultar no ambulatório e ir embora para casa e ir embora para o trabalho transtorno de ansiedade somos campeões mundiais de transtorno de ansiedade campeões mundiais onde em Minas eu posso encaminhar um paciente para tratar de transtorno de ansiedade CAPS não ele tem que pôr uma consulta e ir para casa CAPS atende 200 300 pessoas por anos a pio não tem tunover Cezãs a mesma coisa o mesmo grupo de pessoas resume-se a um grupo no Brasil senhores nós temos 50 milhões de doentes mentais 50 milhões um quarto da população de Minas Gerais tem algum tipo de transtorno mental eles têm acesso a tratamento não tem não tem não é em nome daqueles hospitais que eram depósitos de gente que a gente destrói tudo sem construir um recurso alternativo hospital tem de existir para todas as áreas porque de uma simples de um simples mal-estar eu posso ficar em casa e ficar bem um simples mal-estar pode me levar para um pronto-socorro para uma enfermaria para uma internação para uma UTI e eu posso morrer em 24 horas eu sou médico atendo pacientes todos os dias e a gente passa por isso agora pessoas que tem anos anos deputados sem ver um paciente elas são chamadas para fazer gestão e não tem dó nenhuma dos pacientes não cuidam dos pacientes façam enquete com as associação dos familiares façam a pesquisa para ver eficácia e eficiência a BPS se dispõe a fazer sem nenhum custo para vocês custo zero podemos ajudar essa assembleia legislativa a custo zero para fazer pesquisa para verificar eficácia eficiência vamos chamar os conselhos para fazer conjunto se for o caso não tem eficácia em nome daqueles locais que eram depósitos de gente para deputado tinha um hospital com 5 mil pessoas grão mogol não tem 5 mil pessoas é uma cidade é claro que isso não presta mas daí você acabar em um local onde tem ensino quanto para ter pesquisa hospital tem que ser um lugar onde eu posso internar a minha mãe que tem 93 anos dona Terezinha Frois hospital tem que ter a qualidade que eu internar a minha filha se eu precisar e a mim mesmo a mim mesmo se eu precisar se ele tem essa condição o recurso é mantê-lo e melhorar colocar um local para pesquisa para ensino residência residência médica residência de outras especialidades mas crescer qualificar não é pegar o caminhozinho mais curto e fechar por incompetência de qualificar porque negar que doente mental não existe é negar que o ser humano doente mental não existe as pessoas investem nos pets para tratar dos animais não querem investir para tratar do doente mental como assim por que preconceito estigma psicofobia é um crime e é um crime que estão fazendo com doentes mentais hoje eu estou soltando uma nota nacionalmente pelo absurdo de que a coordenação do saúde mental de Belo Horizonte criando regras para quem for fazer eletroconvulsoterapia onde as pessoas que aprovariam ou não não são médicos não tem conhecimento do assunto onde é que já se viu isso agora alguém pede aprovação para fazer um eletrocardioversão a pessoa está morrendo vai lá fazer eletrocardioversão pede autorização não alguém pede autorização para internar alguém que está tendo um infarto não alguém discute a manutenção de hospital cardiológico não o preconceito desse povinho que é contra os doentes mentais é que faz isso a destruição da vida dessas pessoas porque quem não pode pagar está penando morando nas ruas como doentes mentais as cadeias estão com 12 a 15% da população cancerária doentes mentais sem política de saúde mental para a população cancerária sabiam disso deputado verifiquem nas cadeias do seu estado na CPI isso pode ficar muito bem esclarecido então eu estou dando a vocês dados importantes sérios gravíssimos que não podemos mais brincar para finalizar eu quero deixar à minha disposição todo o meu contato que está aí com a sua assessoria para todos os deputados meu telefone é 619-8414-8583 estou colocando para todo o Brasil que está nos assistindo porque eu sou uma pessoa que quero o bem dos pacientes e seus familiares e para finalizar é importante dizer que nós avisamos ao Conas ao Conas ao governador de Minas Gerais que nós teríamos a quarta onda a onda das doenças mentais mandamos para o secretário de estado mandamos para o governo de Minas e que essa onda das doenças mentais iria ter um aumento de depressão ansiedade pânico publicamos isso numa revista científica posso mandar esse documento para vocês nós publicamos uma carta escrita por Antônio Geraldo da Silva Leandro Fernandes Malói Diniz Humberto Correia Antônio Geraldo sou eu Leandro Fernandes Malói Diniz é um psicólogo o maior psicólogo do Brasil que é da UFMG da Faculdade de Medicina da UFMG e Humberto Correia professor titular da UFMG onde nós colocamos publicado internacionalmente o erro que o governo de Minas estava cometendo em fechar o Galba Veloso mandamos isso também registrado nunca foi fomos respondidos se o senhor não foi avisado eu também não deputado posso documentar e mandar tudo sou mineiro tenho honra de ser mineiro e sei que vocês deputados honram muito a função que tem para que foram eleitos e que vão honrar também eu sugiro fortemente uma CPI para investigar todas as questões que aqui eu coloquei um absurdo um crime que estão cometendo com os doentes mentais que não tem dinheiro que não tem acesso porque quem tem está em paz clínicas de quem às vezes faz gestão ou induz gestão de política isso é gravíssimo muito obrigado deputado é um prazer estar aqui obrigado doutor Antônio Antônio Geraldo nós que agradecemos o senhor a participação eu acho que depois da sua fala eu entendo de que vai chegar um momento em que nós vamos ter que rediscutir tudo o que aconteceu nesses anos todos eu falava ainda na minha fala do problema dos idosos problema mentais dos idosos que ficaram confinados segregados nessa pandemia e agora eu estendo isso para uma grande parte da população eu acho que essa reunião Cássio ela está ocorrendo de uma maneira muito oportuna e nós não vamos nos furtar de ter uma discussão para que a gente possa saber até onde vai tudo isso como é que vão ficar esses hospitais como é que a partir de agora essa é uma onda que não está só aqui em Minas Gerais não é só aqui em Belo Horizonte não isso está acontecendo no Brasil todo porque muitas vezes as famílias elas é que sofrem quando tem um paciente psiquiátrico e corre atado de internação a coisa mais difícil do mundo é você conseguir internar uma pessoa ah não leva lá no CAPS ah não faz o tratamento domiciliar a pessoa frequenta o CAPS durante o dia ali toma um medicamento e tal mas não é assim a história da vida real não é essa eu acho que nós temos que ter uma discussão mais aprofundada de tudo isso que está acontecendo quantas e quantas vezes eu sou eu sou procurado às vezes por uma família um pai uma mãe que consegue meu telefone me liga desesperados porque vê um filho vê uma pessoa surtando e precisando de um apoio você leva no hospital no pronto-socorro comum eles não atendem não que nem o hospital psiquiátrico não nós não temos condição e na maioria das vezes ceda esse paciente te manda para casa então eu acho que chegou um momento teve um momento né de tirar o hospital fora teve um momento dessa onda não isso é bobagem a pessoa vai para ali para sofrer ali ela sofre horrores ela faz isso acontece isso e na verdade ele na rua sem assistência ou dentro de casa as pessoas tendo que trabalhar esse paciente ele fica sem sem ele fica à mercê da própria sorte né isso é que é muito importante eu acho que essa discussão ela é muito mais profunda e muito maior do que a gente está imaginando eu acho que chegou o momento da gente colocar o dedo na ferida mesmo e ver realmente a partir dessa reunião dessa audiência e ver o que a gente pode fazer eu acho que não é simplesmente não, não tem paciente não tem paciente como que não tem paciente eu acho que nós não vamos entupir os pacientes psiquiátricos também desnecessariamente mas ter um critério vai usar os CAPS para que possa ter um critério de seleção desses pacientes de poder fazer com que haja um direcionamento desses pacientes eu acho que as coisas aí elas estão começando a clarear para mim e para nós e para nós todos sabe doutor professor Clayton grande amigo grande colega grande deputado só tem a palavra por cinco minutos cinco minutos eu não consigo não faz uma esforcinha eu estou eu estou preferindo ouvir os nossos convidados não sei que você vai acrescentar muito mas só fica à vontade apesar de não ser da área não ser psiquiatra mas eu acho que a gente tem algumas coisas importantes aqui seu presidente quero primeiro parabenizar pela sua postura à frente dessa comissão importantíssima a minha admiração pelo senhor reitero várias vezes isso aqui na assembleia quero saudar de forma especial deputado Cássio Soares o autor do requerimento e deu iniciativa a essa discussão que nós estamos tendo nessa tarde importantíssima ao caro amigo deputado Zé Guilherme aqueles deputados deputadas que estão remotamente aqui aos servidores do Galva Veloso que se encontram presentes queria dizer para o doutor Antônio que me antecedeu que o senhor ganhou um fã aqui em Minas Gerais fiquei extremamente impactado com a sua fala uma fala de grande aprendizado para mim também queria dizer a Maria Dilma que a sua fala também foi impactante porque trouxe uma preocupação para nós em relação ao que está sendo feito com os recursos públicos destinados pelo Ministério da Saúde mas doutor eu não posso aqui deixar de atender ao público de uma maneira geral algumas pessoas que estavam me questionando a questão da temática aqui dessa audiência pública e como quem é da área de humanas eu não posso também deixar de fazer algumas relações que a gente percebe nesse momento que nós estamos vivendo tem um livro que eu gosto bastante que é dos grandes filósofos da história ocidental que é o Michel Foucault que se chama História da Loucura na Sociedade Ocidental na Sociedade Clássica o Foucault ele fala que os hospícios eles surgiram exatamente no momento em que se exaltava a razão então no momento de exaltação a razão quem que eram as pessoas que eram a antítese da sociedade racional eram os ditos loucos e por isso como a sociedade da razão não sabia como lidar com esses criaram-se ali os chamados hospícios e aí o Foucault criou um termo chamado higienização social quando a sociedade não sabe lidar com o problema ela faz uma espécie de higienização social a fala do doutor Antônio me remonta a isso que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais nós estamos vivendo no processo humano e comunial um processo de higienização social em relação a essas pessoas e as famílias que tem que lidar com a questão da doença mental parece que nós não temos política pública não temos planejamento e não temos aqui propostas para mudar isso aí pelo contrário a única proposta concreta é o fechamento de um hospital a quem eu queria lembrar aqui que é patrimônio histórico da saúde pública de Minas Gerais para quem está nos assistindo é por isso que eu pedi mais tempo para o senhor que eu acho que a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar o que que representa o Galba Veloso na história da saúde pública de Minas Gerais então quem está nos assistindo em 1900 o nosso então presidente de Minas Gerais porque não era governador era chamado de presidente Silviano Brandão ele criou uma lei chamada lei de assistência aos alienados e foi por causa dessa lei que em 1903 nós tivemos o surgimento do famoso hospital colônia de Barbacena deputado Zé Guilherme e o deputado Zé Guilherme deputado Cássio Soares deputado doutor Carlos Pimenta se lembra muito bem o que que aconteceu em Barbacena a ponto inclusive de que a história de Barbacena levou ao surgimento de uma expressão a expressão holocausto brasileiro nós tivemos ali os maiores horrores em relação a saúde mental do mundo não é do Brasil é do mundo mas aí na década de 1960 a coisa começa a mudar porque aí nós vamos assistir ao surgimento da chamada psiquiatria clínica com estudos farmacológicos provando o seguinte deputado Cássio Soares essas pessoas elas não tem que viver isoladas esses doentes mentais eles podem conviver em sociedade é possível e é exatamente nesse cenário que nasce o Galva Veloso exatamente nesse cenário em 1962 que o Galva Veloso se apresenta como alternativa para aquelas famílias que sofriam aqui no estado com essa ideia de ter que internar no hospício não o Galva Veloso vai provar que isso não precisava ser feito em 1968 olha o que que é patrimônio doutor em 1968 o Galva Veloso vai inaugurar a residência psiquiátrica e dali dessa residência psiquiátrica nós teremos a construção de várias teses de doutorado dissertações de mestrado uma produção científica que é a mais destacada produção científica do Brasil e eu faço questão de rememorar isso tudo para dizer que um patrimônio como esse que desde 62 tem prestado um serviço de inclusão a essas pessoas não pode simplesmente ser fechado a revelia da vontade da população de Minas Gerais e dessa casa que está aqui para defender esse patrimônio o deputado Carlos Soares ele levantou alguns dados que são importantíssimos aqui e dados esses que eu também tenho aqui mas eu queria complementar deputado Carlos porque a situação é muito grave a situação é grave porque o desmantelamento da ala psiquiátrica do Galva Veloso e essa economia com a desassistência sem necessidade porque a Maria Dilma trouxe aqui que o dinheiro está chegando as acusações são graves o dinheiro está chegando e onde ele está sendo aplicado porque ele deveria ser aplicado exatamente no próprio Galva Veloso mas essa desassistência e a recusa de vagas no Raul Soares por falta de leito está criando um problema seríssimo na saúde pública de Minas Gerais porque nós temos matérias com vários pacientes morrendo em casa seja por suicídio ou seja assassinando seus parentes porque estão em crise crise psicológica aí nós temos outro problema que eu quero levantar aqui internação compulsória os dados deputado Carlos Soares são assustadores porque em 2015 nós tivemos 200 pedidos de internação compulsória da justiça em 2019 mais de 800 só até agosto nós tivemos mais de 700 ordens judiciais de internação compulsória em Belo Horizonte e soma-se a isso um problema que nós chamamos de endemia patológica que são os usuários de crack suicídio depressão e aí levanta outro problema nos últimos cinco anos em Belo Horizonte a população de rua de 4 mil ela foi para 12 mil pessoas são situações gravíssimas e aí foi muito bem falado aqui no início até estudei isso se diminui o número de leitos psiquiátricos a um considerável aumento no número de suicídios temos aqui em Belo Horizonte a necessidade de mais 700 leitos para atender proporcionalmente a população nós temos uma endemia no meio de uma pandemia e nós não podemos aceitar esse discurso de que se tem que passar a pandemia para se discutir isso não o problema tem que ser resolvido agora nós ouvimos aqui que não falta dinheiro falta gestão deputado Cássio Soares com certeza desculpe me desculpe interromper mas exatamente dentro dessa linha a justificativa que temos tido da Secretaria Estadual de Saúde é para que aguardássemos a pandemia passar para poder discutir a questão da saúde mental no estado é o mesmo que dizer ora então nós estamos passando por um problema quem tiver problema do coração não será tratado enquanto não passar a pandemia ou quem tiver um problema pulmonar ou quem tiver um problema ortopédico seja o que for não poderá ser tratado enquanto não passar a pandemia olha que desculpa esfarrapada de um órgão oficial do governo do estado então infelizmente eu deixo aqui a minha revolta quanto a justificativa da Secretaria de esperar passar a pandemia para discutir assunto tão grave muito obrigado obrigado deputado eu vou encerrar já doutor Carlos Pimenta para dizer o seguinte Galba Veloso orgulha tanto esse deputado aqui que ama Minas Gerais que nós estamos à frente aqui de uma comissão parlamentar da qual vários deputados fazem parte de combate ao suicídio a depressão e a automutilação eu faço uma pergunta para quem está nos assistindo uma pergunta para quem está aqui presente se alguém chega para você hoje e diz o seguinte eu estou pensando em cometer suicídio para onde você encaminha essa pessoa se alguém chega para você hoje e fala estou com depressão preciso de tratamento geralmente a gente encaminha para a igreja nada contra pelo contrário eu sou deputado aqui que fui eleito com apoio da igreja mas igreja católica mas nós precisamos também tratar isso de forma científica e uma vez no Galba Veloso os profissionais do Galba Veloso disseram deputado Carlos Soares que eles poderiam inclusive criar um serviço de atendimento especial a pessoas com depressão e a pessoas que quisessem atendimento caso tinham a vontade de cometer suicídio ou seja o Galba Veloso tinha capacidade de ampliar os serviços o Galba Veloso tinha capacidade de ser uma referência para Minas Gerais e para o Brasil por conta da excelência dos profissionais que compõem esse hospital mas nós estamos fazendo exatamente o contrário aqui no estado estamos aqui assistindo ao fechamento desse histórico hospital que faz parte das páginas mais importantes da história da saúde pública de Minas Gerais está faltando empatia nesse governo aliás um governo que eu descobri que é de esquerda hoje eu não sabia que o novo era de esquerda porque quem está fechando o Galba Veloso é o partido novo acabei de descobrir que preciso estudar mais essa questão de direita e esquerda porque dizem que quem quer fechar a esquerda o partido novo então é o partido de esquerda então para encerrar mesmo quero dizer que nós vamos continuar aqui na luta porque aquilo que é patrimônio do povo de Minas Gerais da saúde de Minas Gerais e esse deputado deputado Cassio Soares Zé Guilherme Carlos Pimenta e outros deputados nós temos empatia com as pessoas e empatia se colocar no lugar do outro então eu me coloco no lugar de quem hoje tem em casa um paciente com problema mental com problema psiquiátrico e precisa de atendimento e não tem como pagar por isso nós estamos aqui para defender a saúde pública os servidores públicos e o hospital como Galba Veloso será sempre defendido por esse deputado obrigado muito obrigado deputado professor Cleiton pela sua fala como sempre muito lúcida muito muitos esclarecimentos muito bom te ouvir eu passo a palavra ao doutor Marcílio Dias Magalhães que é o subsecretário das políticas e ações em saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais representando o doutor Carlos Eduardo Amaral que é o senhor secretário a palavra ao doutor Marcílio Boa tarde a todos obrigado doutor deputado Carlos Pimenta obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui fazendo esse debate cumprimentar os demais deputados colegas a representação de Brasília tanto do Ministério da Saúde como do Ministério da Cidadania dizer para vocês antes de começar a fazer a apresentação que eu vou destoar um pouco do discurso que foi feito até agora porque na pauta eu estava entendendo que a gente ia discutir o fechamento do hospital e eu estou vendo a gente discutir um monte de coisa e agora que a gente talvez tenha a oportunidade não eu mas na verdade a FEMIG de apresentar os motivos da razão do fechamento e eu quero falar um pouco o meu discurso foi ser muito mais técnico do que abordando os fatos e o porquê do fechamento e no final eu gostaria de fazer uma reflexão e concluir com vocês mas podemos iniciar bom essa é a primeira slide pode passar por favor a próxima bom eu vou falar da política estadual de saúde mental a política estadual de saúde mental álcool e outras drogas ela é validada por resolução publicada que é a resolução 5461 que é de 2016 aprovada e pactuada com o COSENS COSENS é o nosso colegiado de secretários municipal de saúde e o COSENS tem a representação de 853 municípios e aqui eu já queria abordar a complexidade de uma discussão tão polêmica quanto essa que tem que tem tendências que tem visões ideológicas diferentes que tem várias formas de se perceber assistência ou de estabelecer qual é o melhor modelo qual é a melhor forma de fazer assistência e você tem que pactuar isso com o colegiado importante desse colegiado esse que tem o apoio e a compreensão da maioria dos parlamentares e o outro arcabouço legal é a lei que o Quirino já falou que é a lei 10.216 que é de 2001 e tem uma lei estadual aprovada por esta casa pela Assembleia Legislativa e essa lei estadual que é a 11.802 que é de 95 ela dispõe sobre a promoção da saúde e a reintegração social do portador de sofrimento mental e aí eu queria dizer que a lei é ela que dá o encaminhamento para a gente o que essa resolução faz é regulamentar o que está na lei então eu queria dizer que toda a política de saúde mental ela é baseada na legislação que existe nós somos obrigados a seguir a legislação então o que eu vou abordar aqui para frente é a construção de uma interpretação nossa do Poder Executivo em relação a uma lei que foi aprovada lógico e junto com o Poder Executivo Municipal o próximo por favor bom e aí nós temos são as principais diretrizes aí da da política estadual que é formular apoiar induzir a implementação dos dispositivos da atenção da rede psicossocial eu queria dizer aqui que da mesma forma eu sou um servidor há 32 anos e a minha origem é na Secretaria de Saúde eu conheço o SUS já há algum tempo e independente da área clínica que você está trabalhando se é psiquiatria se é ginecologia se é ortopedia se é saúde mental se é oncologia independente da área existe uma coisa que é fato você não estabelece uma única estratégia para poder conseguir atender e fazer assistência ao paciente com uma única estratégia são necessárias várias ações e um estado igual Minas Gerais que você tem 853 municípios você tem mais de 60 ou 70% dos municípios tem menos de 20 mil habitantes e aí você vai ter município pequeno que está a uma distância muito grande dos grandes centros e é nos grandes centros que você vai ter estrutura assistencial você vai ter profissionais e recursos humanos para fazer o atendimento mais especializado então você precisa ter serviços nos municípios de atenção primária por exemplo que faça esse primeiro acolhimento que vai atender do ponto de vista de uma complexidade menor do paciente e aí na medida que a complexidade clínica desse paciente vai aumentando você vai encaminhando para outros serviços e a rede de saúde mental não é diferente das demais redes de assistência e saúde a lógica é a mesma você vai aumentando a estrutura vai agregando valor tecnológico vai agregando valor técnico e aí você vai tendo capacidade e condição de melhorar o seu atendimento na medida da necessidade daquele paciente bom e aí nós temos além de fomentar e qualificar a assistência ofertada na rede temos que apoiar o núcleo de judicialização que tem aumentado e muito e a gente tem que fazer esse acompanhamento exatamente para poder tentar minimizar e diminuir a quantidade de pacientes que vai que acaba sendo preso ou acolhido e sendo privado da liberdade dele coordenar e garantir a execução do plano de desinstitucionalização que são moradores de hospitais psiquiátricos isso está na lei eu não estou isso não é o desejo técnico da secretaria isso é seguir a legislação induzir e operacionalizar ações de educação permanente no estado o próximo por favor bom a política estadual de saúde mental álcool e outras drogas nós temos que pensar o cuidado em saúde mental referente à crise para pessoas só um minutinho que eu vou abrir o meu a minha apresentação aqui porque eu não estou conseguindo enxergar o slide todo então eu vou enxergar o Bom, então essa política, e aí ela está vinculada a essa rede de atenção psicossocial do município. E aí é toda essa quantidade de serviços que vai nos permitir a gente ter esse cuidado na medida da necessidade, na medida da complexidade desse atendimento em função da situação do paciente naquele momento. A rede, o próximo, por favor. A rede tem como estratégia a otimização dos recursos, é a forma que a gente está tentando qualificar para a gente poder ter o máximo de aproveitamento dessa assistência, otimizando os recursos, qualificando, a ideia é qualificação dos serviços. Tem uma grande discussão da territorialização, os recursos necessários têm que ser bem qualificados e bem fortalecidos no território para que ele dê conta de que o paciente seja atendido mais próximo da sua casa e que ele tente evitar que o paciente perca o vínculo com a família. O fortalecimento das redes locais, a gente precisa fazer esse fortalecimento. Isso tudo que eu estou falando é o que está na legislação. A manutenção do vínculo e tentar manter esse vínculo entre o paciente e os familiares para não ficar, a ideia é para que ele não... O próximo, por favor, porque ele não fique desprotegido e fora do ambiente familiar, e aí é muito mais difícil que ele se recuperar dessa forma. A atenção... A primária é saúde, a gente tem hoje 100% de cobertura das equipes de saúde da família, e isso é uma estrutura de assistência muito bom a gente ter 100% de cobertura, porque permite a gente conseguir captar esse paciente, a gente acolher esse paciente e fazer o acolhimento e o encaminhamento mais adequado. Nós temos hoje, em serviço especializado, 383 serviços especializados, que são os CAPs, nas suas várias modalidades, presente em 89 micro-regiões de saúde. A gente tem um pouco mais... acho que tendo cobertura de quase 100% de território, todas as micro-regiões do Estado têm serviço especializado, que fazem esse acolhimento, portanto, é o fluxo, você faz o atendimento na atenção primária, faz o encaminhamento para a rede especializada. A gente tem hoje... Tem alguns dados aí que estou vendo em relação ao que o Ministério da Saúde falou e outros dados que foram apresentados que têm consistência, e isso é normal dentro do SUS, você tem várias fontes de informação, e é normal você ter uma inconsistência, mas não foge muito do que a gente... do geral. De forma geral, os valores são muito próximos. Temos 42 serviços especializados que funcionam 24 horas e oferta retaguarda e leito noturno. A atenção hospitalar, a gente tem hoje 365 leitos em hospital geral, e esse dado bate com o dado do Ministério da Saúde, e temos 564 leitos em hospital psiquiátrico hoje no estado. Esses são os dados que a gente tem. O próximo, por favor. Bom, a gente, o financiamento da rede, ele é feito, tem um custeio mensal que é do Ministério da Saúde, e ele repassa um valor mensal, como a própria Dilma já apresentou para vocês, alguns valores. o financiamento do estado é de 40% desses valores repassados pelo Ministério para os CAPES, nas suas diversas modalidades, e dos quais 120 mil anual para os centros de convivência, que é um recurso utilizado na rede também, uma estrutura assistencial que também ajuda na estruturação da rede e no atendimento da rede. E temos uma previsão de leito da nossa nova política hospitalar. E aí, mais na frente, eu vou identificar, e vou falar para vocês o que significa isso, essa previsão de leitos na nova política hospitalar. Do quantitativo de serviços, o que a gente tem hoje identificado? São 893 serviços que fazem atendimento nos 853 municípios do estado, sendo 351 que são CAPES nas suas diversas modalidades, leitos de saúde mental, como eu já falei, nós temos 365, isso é em hospital geral, serviço de residência terapêutica 114, unidade de acolhimento infantil juvenil tem 7, acolhimento adulto tem 4, consultório de rua tem 11, centro de convivência tem 42. Queria aproveitar para dizer que tem vários serviços que estão no sistema que é o sistema que o Ministério da Saúde disponibiliza para que os municípios façam o pleito de habilitação junto ao Ministério e temos vários pleitos sendo feitos que já foram feitos ao Ministério da Saúde e que ainda a gente não teve aprovação. Dizer, inclusive, que a informação que eu tenho na minha área técnica é que o sistema está fechado para novas habilitações, nova inserção de novos pedidos desde o ano passado e a informação que temos é que abrir agora em outubro mesmo assim para aqueles para aqueles municípios que já fizeram já inseriram os pedidos. Então, dizer que a gente precisa mesmo conversar um pouco mais a gente precisa mais conversar com o Ministério da Saúde porque tem informações que não estão batendo. Eu nem acho que isso é um problema muito sério eu acho que isso é muito comum e aí por uma razão ou outra burocrática administrativa de definição ou por alguma rotina que é necessário ser interrompida isso é muito comum acontecer. Mas é só questão da gente sentar e conversar. O próximo é o próximo slide, por favor. Então, nós temos aí serviços em funcionamento desde julho de 2020 que são serviços que não estão habilitados ainda que são CAPS nas diversas modalidades 32 e o total dando um total de 45 inclusive com serviços de residência terapêutica. O próximo, por favor. Esses são os hospitais que têm leito são hospitais psiquiátricos com leito do SUS ainda no estado de Minas Gerais é o hospital do município de São Sebastião do Paraíso que é o de Edor da Silveira o Belo Horizonte que é o Raul Soares que tem 116 leitos Barbacena que tem 145 Uberaba que temos aí o Serviço Integrado de Saúde Dona Maria Modesto Cravo que são 97 e Tuiutaba 46 o que totaliza os 564 serviços que já foi citado no slide. O próximo, por favor. Bom, desses 565 leitos psiquiátricos a gente tem o que é identificado até hoje é que a gente tem 170 nesses hospitais que são hospitais psiquiátricos a gente tem 170 moradores eles deixaram de ser pacientes ou é paciente e morador ao mesmo tempo e são pacientes que perderam o vínculo completamente da família a família abandona quer dizer tem N explicações para esse tipo de coisa e acaba o paciente morando ali e fica ali numa condição de privado também de ter a liberdade de sair pela condição de saúde que dispõe e aí são 170 moradores a gente vai resolver tentar resolver isso é conseguindo habilitar os 17 serviços de residência terapêutica para poder constituiu as residências que vai permitir a ele a voltar a ter uma vida normal na sociedade este é o o que nós temos aí para que dos que é 60 dos outros dos leitos das pessoas que estão internadas e que são moradores que a gente precisa fazer a deixa de institucionalização como prevê a legislação vigente o plano é a conclusão do processo de desustalização dos pacientes moradores que não possuem suporte social e laços familiares e aí por último eu queria dizer que o estado apesar do covid de toda a desse ano agora de março para cá a gente já desde o ano passado a gente vem trabalhando no desenvolvimento de uma nova política hospitalar para o estado de Minas Gerais a gente entende que com os recursos escassos recursos que o estado quando o governo chegou e encontrou as dificuldades financeiras e isso não é segredo para ninguém nós encontramos uma dificuldade de caixa muito grande e uma grande dificuldade da gente conseguir manter assistência ou financiar essa assistência isso é notório todo mundo sabe disso e uma das coisas que a gente viu foi nós temos gestão equivocadas de alguns processos a gente precisa rever esses processos a gente precisa redefinir porque a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar recursos e aí nessa linha de raciocínio a gente está trabalhando com dois projetos grandes um que é o saúde em redes e que tem uma uma loja de organização da rede da rede como um todo desde a atenção primária até o primário secundário terciário e uma nova política hospitalar que vai rediscutir repensar todo o modelo de financiamento a gente vai revocacionar hospitais que hoje não trazem não fazem uma entrega adequada para aquilo que a população precisa tem muito recurso que é mal utilizado a gente sabe disso e a gente precisa pensar nessas estruturas para que dê uma resposta adequada e tem como fazer isso sem deixar a população descoberta dessas estruturas assistenciais que é possível a gente trabalhar então nós estamos com uma nova proposta fizemos apesar do covid nós fizemos uma grande discussão junto com os gestores municipais de saúde envolvendo todo o colegiado de secretários municipais de saúde o COSEMES envolvendo inclusive a Federação o Ministério Público participou desse processo foi uma construção longa e demorada e só não saiu há 3, 4 meses atrás por causa do covid nós tivemos que infelizmente tivemos que dar uma freada nessa discussão mas nós conseguimos aprová-la no final do mês passado na última comissão intergestores de partite e fizemos aprovação dessa nova política hospitalar já tivemos a oportunidade de mostrar para o secretário de assistência de saúde do Ministério da Saúde tivemos a oportunidade breve numa videoconferência de fazer ele ficou a gente todos nós aqui do lado de cá nós aqui na sala do gabinete do secretário vimos o quanto que a equipe lá do Ministério ficou envolvida e gostou da apresentação nós devemos ir nos próximos dias a Brasília para poder sentar e tratar e mostrar para o Ministério da Saúde como que está o projeto o projeto é muito bom é uma na minha opinião é uma revolução na lógica de organização da política hospitalar no Estado é óbvio que a gente não consegue fazer essas mudanças de um dia para o outro a gente vai plantando essa semente agora e a ideia é que a gente consiga em dois três anos fazer a implantação disso e com certeza a média e longo prazo vai trazer muito resultado pelo menos do ponto de vista daquilo que a população precisa receber e aí está incluído a saúde mental e na saúde mental a gente a ideia é a gente fomentar a abertura se o Ministério permitindo de 522 leitos psiquiátricos em hospital geral conforme a nova portaria do Ministério que muda a lógica de quatro leitos para o hospital para oito e aí a gente tem condição de fazer isso e a ideia é isso a gente deve fazer o investimento de três milhões para a saúde mental para poder bancar isso até a habilitação do Ministério então estamos trabalhando nessa linha de raciocínio esse hospital de apoio é um hospital de apoio à rede de saúde mental um suporte hospitalar em situação de crise para sofrimento de transtornos mentais com necessidade de saúde e com risco de uso de álcool e outras drogas o próximo slide é o último slide é só um agradecimento mas eu queria aqui aproveitar e fazer uma reflexão para vocês no início da nossa audiência pública eu vi muitas falas e eu pessoalmente não e aí eu estou falando como técnico que sou há 32 anos e conheço a secretaria e conheço esse governo que eu estou não é porque me deu a oportunidade é pela minha convivência com essas pessoas que estão aqui são pessoas libadas e que a gente tem a equipe tem muita confiança nessas pessoas eu senti das manifestações que foram colocadas para a gente umas manifestações vocês me desculpem mas até de alguma forma agressiva eu acho que a proposição do deputado Carlos Pimenta é muito bem-vinda é necessário que a gente aprofunde essas discussões até para a secretaria ter a oportunidade o governo de Minas tem a oportunidade de mostrar e falar o que está sendo desenvolvido o que está sendo tratado ficou muito pesado as falas parecendo que nós estamos aqui para fazer o que está errado e não é isso não é essa proposta nós estamos vendo trabalhando acompanhando a legislação e gente não existe e vocês que são da comissão de saúde da assembleia e vocês todos a maioria que estão aí sabem como é que funciona no SUS você não consegue ter uma proposição e aprovar porque você quer porque você acha que é o melhor você tem que construir você tem que estabelecer o embate você tem que estabelecer o diálogo com os municípios e é só depois de muita discussão e de muito consenso que você consegue aprovar as coisas e começar a fazer a implantação disso então assim nós tivemos uma luta muito grande agora com a política hospitalar e que está incluída a política de saúde mental e nós estamos trabalhando de muito e aí eu assim não entendo eu não entendi muito bem eu acho que é necessário deputado Carlos Pimenta que a gente tenha uma oportunidade de ampliar e muito esse debate para que o governo tenha a oportunidade de se defender de tudo que foi falado isso é uma visão minha não é uma visão do secretário queria dizer Cássio que aquela primeira deputado Cássio naquela primeira reunião a gente infelizmente não pudemos contar com a participação do secretário por agenda também o secretário e assim como boa parte da equipe da SES nesses últimos aproveitando essa semana agora de feriado pensou em tirar uns dias para descansar por causa do Covid porque a gente estava trabalhando aqui era reunido até 10 horas da noite com Covid sem Covid estava aqui reunindo trabalhando sábado e domingo então é uma situação muito ruim para a gente o secretário viu a oportunidade de um descanso mas nós no início das semanas conversamos inclusive com a Segov pedimos a Segov para fazer contrato com a Assembleia para a gente adiar essa reunião de hoje para a próxima semana para que o secretário tivesse a oportunidade de participar e nós não conseguimos o êxito na nossa proposição e o secretário apesar de ter planejado um descanso de semana com a família ele foi acionado pelo governador para poder ir a Brasília tratar de interesse da saúde do estado em Brasília na hora que a gente começou a audiência aqui o secretário estava em voo foi por isso que ele não teve como participar a gente inclusive fez a proposta do secretário porque o lugar que ele estava descansando não tinha internet direito e ele se propôs a sair e voltar para a casa dele para participar da audiência mas aí não teve jeito ele teve essa agenda e não teve mas nós tentamos fazer isso então o secretário ele quer fazer esse debate ele quer fazer essa discussão e eu acho que é muito importante que a gente tenha uma nova oportunidade viu deputado Carlos Pimenta para a gente poder tratar melhor desse assunto é o que eu tinha para dizer vocês me desculpem o desabafo mas foram muitas falas que eu tecnicamente não concordo acho que é preciso ter alguns esclarecimentos com todos inclusive obrigado muito obrigado muito obrigado pela participação eu gostaria de deixar muito claro que o propósito dessa comissão é promover o diálogo o debate claro senão ninguém está aqui para poder puxar a orelha de ninguém ninguém está aqui para poder criticar ninguém a gente nós temos aqui três deputados que votaram e apoiam o governo Zema tanto eu quanto o Zé Guilherme presente quanto o deputado Cássio que inclusive sofreu horrores aí na por ocasião dessa reforma previdenciária vocês nem imaginam a pressão que teve nessa casa e principalmente do deputado em cima do deputado Cássio então ninguém está aqui para tirar pedra nem ninguém é só pode ficar tranquilo nós vamos ter um outro momento eu já disse e renovo a minha confiança no secretário Carlos Eduardo agora o que precisa ser feito são esclarecimentos porque até então o que aconteceu o hospital Galba Veloso ele foi desativado os pacientes psiquiátricos foram encaminhados para o Raul Soares e a explicação que nós tivemos é que esse hospital estaria sendo preparado como um hospital de retaguarda para o Covid e parece que não foi internado nenhum paciente então nós queremos saber o que vai acontecer se há uma proposta de uma reformulação da saúde mental em Minas Gerais essa casa aqui eu me proponho a colocá-la a comissão de saúde para que a gente possa debater a exaustão como aconteceu num passado recente em que tiraram acabaram com as hospitalizações em cima de uma onda que aconteceu essa onda tomou pulso e todo mundo caiu nesse conto para mim é um conto do vigário me perdoe aí os senhores vigários mas então acabou com tudo isso agora nós queremos trazer novamente à tona a discussão são momentos diferentes que a gente passou naquela época e estão passando agora como disse o professor Cleito o hospital Galba Veloso é um hospital muito importante ele antecede inclusive a criação da FEMIG nasceu em 1961 com esse propósito a FEMIG nasceu em 1972 então nós estamos querendo saber isso ninguém está aqui para poder criticar ninguém pelo contrário nós estamos nos colocando ao diálogo aqui a casa de retumbância dos problemas da sociedade nós estamos acostumados com diálogo para ouvir crítica representar crítica ser aplaudido ser vaiado isso faz parte do processo nós não estamos preocupados com isso o que nós queremos saber realmente o que acontece o que vai acontecer aqui em Minas Gerais você queria um minuto só porque eu tenho que passar para o Fábio pois não claro bem rapidamente meu caro presidente Carlos Pimenta todos os nossos convidados eu quero dizer aqui meu caro subsecretário Marcílio que com todo respeito reconheço os seus esforços de boa parte da sua equipe mas eu não poderia deixar de dizer aqui subsecretário Marcílio agressão não há por parte alguma agressão que está tendo é de certa inoperância por parte da secretaria estadual de saúde quanto aos atendimentos que são imediatos nós estamos falando aqui você disse de um processo de dois a três anos até lá como ficarão os nossos pacientes leitos psiquiátricos né então diante disso tudo eu fui a campo conversei com pessoas hospital geral não consegue suprir a demanda hospital geral não quer leitos psiquiátricos dentro dentre os seus leitos então diante disso tudo eu digo é depois da nossa última reunião nós ficamos de ter diversas outras reuniões o pedido de adiamento dessa audiência pública chegou e nós não podemos mais adiar nós estamos atrasados quanto a soluções para esse assunto tão relevante então eu digo meu caro subsecretário Marcílio respeito a nós estamos com respeito às vezes um pouco aflitos quanto a falta de respostas efetivas por parte da secretaria de estado de saúde o próprio secretário Carlos Eduardo disse ao secretário Igor Eto espere passar a pandemia nós não podemos esperar então adiante disso que talvez você tenha entendido como agressão mas não é é aflição quanto a soluções que deverão ser apresentadas pela secretaria estadual de saúde muito obrigado seu presidente eu vou passar a palavra ao doutor Fábio doutor Fábio ele é o presidente da FEMIG e em seguida eu passaria a palavra ao doutor Elita Arquínio que é membro titulado dessa comissão médico e que tem uma vivência muito grande nessa área de relacionamento humano nós vamos ter uma aula daqui a pouco doutor Elita Arquínio com a palavra ao companheiro e amigo doutor Fábio presidente da FEMIG primeiro boa tarde a todos queria agradecer a oportunidade que foi me apresentada poder esclarecer pelo que se percebeu vários entendimentos equivocados sobre o que motivou o fechamento do Galbo Veloso queria também cumprimentar alguns deputados que eu tive a oportunidade já de falar sobre o tema em especial o deputado Cleiton o deputado Jean o deputado Cássio que a gente teve a oportunidade de discutir em vários momentos até lá na minha sala no meu gabinete quanto com o deputado Cássio no momento recente também primeiro falar que a FEMIG ela é formada por vários serviços de saúde mental faz parte da fundação da FEMIG e faz parte das linhas de cuidado da FEMIG de forma muito forte a saúde mental nós temos então além do Galbo Veloso temos o Raul Soares que é um grande centro formador de psiquiatras e o hospital CHPB lá em Barbacena também outro centro formador e temos também o CEPA e o CMT que são habilitados como CAPS CAPS Alcidrogas e CAPS CERSAMI que é dedicado à saúde mental da infância e dos adolescentes também somos formadores de profissionais especialistas então a FEMIG ela tem uma grande importância nessa linha de cuidado esclarecer também não existe o debate do Galbo Veloso vou apresentar aqui mas ele ele tomou uma proporção ideológica que não fazia parte da discussão a nossa decisão foi uma decisão num momento de discussão ampla sobre algo novo que era o COVID só que houve em ambos os lados em relação à ideologia essa discussão e que se tornou se tornou para a FEMIG para o Estado algo que não apresentasse a real motivação dessa decisão pode passar por favor então contextualizando a gente vem discutindo o COVID desde janeiro desse ano a FEMIG vem participando pois a FEMIG ela conta com 20 hospitais sendo que vários em várias regiões do Estado maior parte em Belo Horizonte e não vou aprofundar sobre o COVID mas a gente em Patos de Minas o deputado e meu colega Elita Arquino que é da região sabe da importância que a FEMIG tem na região no combate ao COVID inicialmente foram os únicos leitos de COVID em toda a região nós que seguramos realmente a pandemia na região assim como em Juiz de Fora em Barbacena na região de Barbacena e em Belo Horizonte quando a gente em março fez com que o hospital Eduardo de Menezes se tornasse o primeiro hospital exclusivamente de COVID do Estado talvez o único exclusivamente dedicado ao COVID e um dos primeiros do Brasil e logo depois o Júlia Kubitschek também com a maternidade preferencial à COVID e também leitos de COVID isso vocês têm noção o Eduardo de Menezes hoje tem 30 leitos de terapia intensiva para a COVID e 54 leitos de enfermaria para a COVID o Júlia Kubitschek tem 40 leitos de CPI de COVID e chegou a 90 leitos 90 mais alojamento conjunto 100 leitos dedicados exclusivamente ao COVID então o que que aconteceu a gente com essa enfrentamento do COVID nós tivemos que deixar de atender vários pacientes e uma linha de cuidado especialmente o HIV no Eduardo de Menezes e as doenças pulmonares e clínicas no Júlia Kubitschek e o Eduardo e o Júlia são referências estadual não existia o hospital que conseguisse dar essa retaguarda que foi deixada de ser ofertada de internação nesses hospitais então naquele momento para que a gente pudesse deixar o Eduardo de Menezes e o Júlia exclusivamente dedicado à COVID a gente tinha que pensar em como não deixar desassistidos os pacientes dessas outras linhas de cuidado então a FEMIG teve junto com o Estado essa preocupação em não cobrir o santo e desvestir o outro santo e a gente olhou para a nossa rede para avaliar como a gente conseguiria fazer essa nova revocação durante a pandemia sendo que desse o menor impacto assistencial obviamente a gente tinha que tomar decisões difíceis na época que nós tivemos juntos do COI que tomaram essa decisão pode passar por favor então a pergunta que a gente tem que responder porque o Hospital Galba Veloso então a gente tinha em Belo Horizonte que é o local do Júlia Kubitschek e do Eduardo de Menezes as opções entre Hospital Alberto Cavalcante que é oncológico que não houve descontinuidade do paciente oncológico o João 23 que é o hospital referência em trauma que não podia revocacionar os seus leitos como retaguarda do Júlia do Eduardo de Menezes a MOVV maternidade de leite valadares que é uma maternidade não conseguiria nós temos o João Paulo II que é o hospital pediátrico que não conseguiria suprir o Hospital Maria Maria Lins que faz parte do João 23 com cuidado do trauma nós temos o CEPA e CMT que são CAPS que eles não são leitos de internação diante desse cenário nós olhamos para o Galba Veloso e Raul Soares e nós observamos que naquele momento em março de 2020 a ocupação do Galba Veloso estava em 64% sendo que uma parte desses pacientes que estavam lá eram pacientes já de alta que estavam aguardando que o município da procedência desses pacientes recebesse eles de alta para que a gente conseguisse então o que a gente fez tomou uma decisão naquele momento de tentar ter o menor impacto de transferência de paciente uma vez que o Galba Veloso e o Raul Soares são os únicos hospitais da FEMIG que tem a mesma linha de cuidado 100% igual são hospitais exclusivamente dedicados à saúde mental em que teria um impacto menor no plano terapêutico de cada um dos pacientes em que precisaria não precisaria de um treinamento da equipe que fosse transferido ao cuidado do hospital Galba Veloso e por isso a gente tomou esse cuidado de transferir pode passar por favor transferir de forma paulatina os pacientes essa fotografia é muito importante para mostrar que o Raul Soares e o Galba Veloso eles tem uns leitos ativos à época 76 no Raul Soares e 120 no Galba Veloso sendo que no Raul 47% dos pacientes eram de Belo Horizonte e no Galba Veloso 22% eram de Belo Horizonte então existe uma decisão do município de Belo Horizonte uma decisão da política municipal de saúde em que os pacientes de Belo Horizonte devem ser encaminhados para a RAPS para os os CAPS e SUPs do município de Belo Horizonte e por isso a gente passou a basicamente internar a maior parte dos pacientes do interior ou seja o número de leitos necessários históricos da FEMIG para a gente retirar o que internava de Belo Horizonte por uma política municipal não seria mais os considerando 85% de ocupação no somatório dos dois não seria os 196 leitos seriam menos e como a nossa ocupação naquele momento era menor nós vimos que naquele momento o menor risco assistencial seria essa transição do Galba Veloso ao Raul Soares pode passar por favor então qual que foi a conduta que nós tivemos na época a gente foi transferindo de forma paulatina inicialmente 25 pacientes foram transferidos do Galba para o Raul que existiam as vagas iniciamos de forma emergencial uma obra de ampliação do Raul Soares então a FEMIG não só fechou leitos de saúde mental ele abriu leitos de saúde mental e nós chegamos dos 76 leitos ativos do Raul Soares chegamos hoje a ter 116 leitos no Raul Soares que é um aumento mais de 50% dos leitos ofertados a gente transferiu parte do RH do Raul Soares do Galba Veloso ao Raul Soares para garantir essa assistência hoje nós temos 51 psiquiatras lotados no Raul Soares a gente pôde dessa forma melhorar a qualificação da assistência de saúde mental uma vez que a gente não tinha psiquiatras que olhavam os pacientes no final de semana isso é inclusive era uma notificação do município de Belo Horizonte e hoje nós temos uma equipe multidisciplinar sete dias por semana 24 horas por dia evoluindo os pacientes então era um problema de RH que com essa essa transferência a gente qualificou ainda mais a assistência a gente manteve paciente do Galba Veloso até junho então não é verdade dizer que desde março o Galba Veloso está fechado não é verdade até final de junho até final de junho a gente ainda tinha paciente dentro do Galba Veloso o que nós fizemos lá atrás foi todo o pedido de paciente ao Galba Veloso ser encaminhado ao Raul Soares para que a gente conseguisse se necessário no momento necessário fazer a transferência final dos pacientes então a gente manteve paciente até o final de junho enquanto fazia as adaptações do Raul Soares em relação a isso o Galba Veloso em nenhum momento desde o seu início ele foi dado como hospital para Covid e sim uma unidade alternativa de saúde conforme inclusive conforme inclusive determinação do Ministério da Saúde são unidades vinculadas a Covid como retaguarda pela diminuição de leitos de doenças que não fosse Covid então a FEMIG se preparou para isso então o Galba Veloso ele não está vai ser aberto não pensando em Covid e sim nas doenças que estão acumuladas a gente tem uma demanda enorme das outras linhas de cuidado que a gente tem que nos preocupar e especialmente HIV e pneumologia que a qual a gente se preocupou inicialmente a própria Assembleia Legislativa vários deputados nos questionaram sobre as linhas de cuidado desses hospitais como seria o tratamento deles uma vez que estavam preocupados com a desassistência então a gente se programou exatamente para que não houvesse desassistência a gente perdeu leitos 100 leitos no Júlia de pneumologia e clínica e cerca de 80 leitos no Eduardo de Menezes de HIV doença de infectocontagiosa então não foi só a saúde mental que reduziu o número de leitos foram várias linhas de cuidado por isso a nossa preocupação de forma mais ampliada pode passar por favor então a retaguarda necessária da abertura são para pacientes não covid a manutenção dos leitos de saúde mental a gente além de ter feito essa ampliação a gente tem uma dificuldade hoje de RH no Ministério Público do Trabalho nós temos mais de 20 ações civis que determinam que a gente não pode deixar nenhum servidor em grupo de risco no trabalho e não só para covid então a gente vem respondendo essas demandas grandes demandas que nós temos que enfrentar e a gente tem um índice de absenteísmo em cerca de 30% cerca de 25 a 30% dos nossos servidores diariamente não vão trabalhar então isso significa isso piorou muito com a com a pandemia e a gente tem uma grande dificuldade de manter a escala e essa essa ida do do Galvilos para o Raul Soares nos fez garantir a linha de cuidado de saúde mental que estaria completamente comprometida com essa situação atual e também de outros hospitais como o João XXIII especial que a gente está hoje com uma ocupação acima do habitual porque o João XXIII se tornou a única referência de pacientes não sintomáticos para toda a região os outros sintomáticos vão por de Londérens e Risoleta então o João XXIII está sobrecarregado em trauma que voltou ao normal anterior à pandemia porque essa abertura que já aconteceu lembrando também que a gente não pode fechar os leitos de covid porque se a gente fecha leitos de covid a taxa de ocupação se eleva e mais uma um fechamento geral de comércio de tudo vai ocorrer e o município de Belo Horizonte o nosso gestor local já se posicionou que os últimos leitos a serem fechados de covid serão os da FEMIG pela expertise que nós temos na doença e que a gente equivale a cerca de 30% de todas as internações em Belo Horizonte de covid então por isso a gente não consegue retornar o Júlia e o Eduardo de Camila da normalidade e a gente já planeja nesse momento retornar cirurgias eletivas especialmente as oncológicas que ainda não estão com diagnóstico de oncologia mas são altamente altamente prováveis ser oncológicos nós temos que voltar com essas cirurgias nós temos que voltar com vários atendimentos de procedimentos que podem gerar uma complicação nós temos cirurgias eletivas que estão suspensas que podem complicar como colilitíase como hernia a gente está pensando em como aumentar isso dentro da FEMIG mas lembrando que não podemos fechar leito de covid que a gente não sabe quando o covid vai acabar lembrando que não temos uma vacina prazo para vacina nós não sabemos quando vai vir um novo pico a gente vê outros países que isso aconteceu até de uma forma pior a Europa passa por um momento pior do que já viveu e a gente sabe que a gente tem que estar preparado para isso e por isso o sacrifício que se faz entre fazer essa essa dinâmica de transferência de leitos e transferência de cuidado aproveitando a parte que acabou minha apresentação ela é muito curta aproveitando como teve alguns questionamentos eu acho que vale a pena eu já prestar conta do que foi dito tudo isso a gente tirando o bambuí que é uma casa de saúde todos os nossos hospitais estão em municípios de gestão plena a FEMIG contratualiza com os municípios o que vai prestar de serviço e o Galba Veloso e o Raul Soares são contratualizados e o Galba Veloso já não recebe repasse do município que o dinheiro que foi dito que vem para o município ele vai não vem para direto para a FEMIG ele vai ao município o município nos repassa e o município não está nos repassando desde o momento que nós não temos nenhum paciente a mais de saúde mental do Galba Veloso e estamos pactuando um aditivo no Raul Soares porque a gente passou de 76 para 116 leitos e a gente prevê já tem recurso que nós vamos garantir que está até no nosso plano plurianual o PPAG pactuado de obras no Raul que a nossa expectativa é que o Raul se torne mais ainda referência o secretário de saúde Carlos e a FEMIG tem a proposta que o Raul se torne o grande hospital modelo psiquiátrico para o Estado em que todas as habilitações do Estado sigam o modelo do Raul o Raul precisa de adaptações físicas importantes isso está previsto várias adaptações de ampliação de leitos para que a gente consiga chegar no número que não haja nenhuma nenhum déficit assistencial para essa linha de cuidado muito importante outra coisa que foi dita aqui ambulatório CEPAI CMT Raul Soares não existe nenhum fechamento de ambulatório isso não é verdade e Barbacena houve uma discussão de contratualização com o município é uma pactuação que é uma discussão bianual é comum nós temos que pactuar com o gestor pleno a gente não faz só o que quer a gente pactua com o município e a gente fazia muito mais do que pactuado e o município falou junto com a sua rede com a sua RAPS da região que o ambulatório de Barbacena a rede dele seria suficiente mesmo sem ambulatório no entanto a gente sabe da importância do ambulatório para a residência médica de psiquiatria e não existe nenhum fechamento de ambulatório mas mais uma vez reforço que essa discussão foi contaminada contaminada por brigas ideológicas que existem que não fazem parte da discussão da FEMIG a FEMIG não é pautada por nenhuma ideologia e sim por gestão a gente busca a eficiência da FEMIG para melhorar a assistência da FEMIG a gente tem um orçamento de 1 bilhão e 400 e a gente tem que saber gastar esse 1 bilhão e 400 que não vai reduzir pelos 12% constitucional continuaremos gastando isso a gente tenta gastar para aumentar a capacidade e a potência da FEMIG na assistência de todas as linhas de cuidado que nós temos então não existe qualquer contaminação ideológica na decisão da FEMIG esse é o cenário essas são as motivações dessa transferência de cuidado que nós tivemos que fazer e nós estamos na fase final do Galba Veloso entrega da obra semana que vem fazendo chamamento público para que a gente consiga formar nossa equipe agora falta só os médicos apesar dos chamamentos recorrentes para que a gente garanta o paciente HIV positivo as doenças infectocontagiosas os pacientes pneumológicos assistentes que esses estão sim sem um acompanhamento sem internação em hospital com expertise como nós temos hoje dentro da FEMIG tá bom obrigado eu agradeço ao presidente da FEMIG doutor Fábio pelos seus esclarecimentos eu quero também renovar aqui Fábio a disponibilidade e a disposição da comissão de saúde em poder dar continuidade a essa discussão que começou aqui agora eu acho que o senhor explicou muita coisa que a gente está começando a encaixar mas é muito importante que a gente possa discutir isso com a sociedade com os representantes funcionários com os usuários os médicos os enfermeiros especializados para ver realmente qual é o rumo que Minas Gerais vai caminhar nessa área do atendimento psiquiátrico eu vou passar a palavra ao doutor Elita Arquínio depois nós vamos ouvir a doutora Ana Maria a doutora Ana Maria doutor Eli o senhor tem a palavra aí estamos às ordens a princípio cinco minutos mas isso pode se conduzir isso pode eu quero primeiramente te agradecer e parabenizar por essa reunião convocada convidada por você pelo nosso Cássio e todos os outros deputados que compõem essa comissão e os que estão preocupados realmente com a saúde pública mental saúde pública mental há uma discussão ideológica muito forte de direita de esquerda nós temos que procurar o caminho do meio esse é o melhor para o momento mas antes eu queria fazer aqui uma digressão para cobrar do doutor Fábio ainda o meu arco cirúrgico onde o dinheiro já está na secretaria ou está lá na CFT-MIG é uma emenda parlamentar né impositiva e nós estamos aguardando isso muito tempo já tem mais de 80 pessoas com pseudartrose na fila pensa bem se fosse nosso parente e não é questão de parente é questão de ética de cuidado com o outro e com a nossa missão de médico para que possamos atender pelo menos em um pouco atrasado mas para não causar tanta pseudartrose porque senão depois as pessoas idosas que quebram um membro ela já vai ficar talvez deficiente devido a demora da cirurgia que deixa um trauma maior talvez do que a própria fratura o cara vai ficar com a perna curta e etc então eu estou recebendo aqui vamos dizer assim o mapa da burocracia ser percorrido o caminho da burocracia ser percorrido quando chegar vai chegar no ano que vem não só o arco cirúrgico quanto o tomógrafo e a covid está matando e não tem coisa melhor do que avaliar o pulmão em primeiro lugar depois os outros pela tomografia mas eu deixo aqui mais uma vez incisivamente essa cobrança que o povo está em cima de mim queria dizer que essa reunião é muito importante e falar também ao doutor Marcílio que eu conheço há mais tempo parabenizá-lo pela explicação técnica mas muitas vezes o melhor algoritmo colocado no planejamento ele precisa também ser agilizado no momento de covid ainda que ainda que ainda que porque a covid vai mudar muitos paradigmas como a assembleia é a via final comum das demandas da própria existência das pessoas de uma sociedade que se propõe organizada nós temos sim que fazer essas reuniões quero parabenizar o Carlos mais uma vez porque a comissão de saúde tem que ser a porta aberta das reivindicações da própria existência humana das doenças e para a gente levar isso ao governo essa via também com o governo está aberta mas nós temos um pouco de urgência e certamente as prioridades serão atendidas e nós estamos esperando isso eu queria para dizer que tudo é complexo a complexidade é uma teoria do momento até porque o ser humano é complexo e eu gostaria aqui apenas de dar um conceito sobre o ser humano o ser humano é uma unidade biológica a máquina psíquico com toda a parte orgânica funcionando quer dizer que seria o mundo psíquico a partir da captação das informações que a gente tem desde criança desde a hora que nasce até o túmulo cada um vai tendo uma consciência da sua vida a forma de agir tudo através do psíquico mas tem um somático que é o corpo então psíquico somático mas nós temos então a dimensão da máquina do bio do psíquico do social que é a família que é uma coisa afetiva que nos une e depois une o indivíduo também a sociedade a coletivo onde a lei tem que ser feita para todos e a parte cultural que a nossa profissão toda a busca de lazer toda a busca de cultura a própria alimentação tudo isso passa a ser cultural e ainda as pretensões transcendentais que nós também estamos pensando que a hora que sair desse mundo nós vamos para algum lugar agradável ou não mas nós procuramos a nossa fé eu queria trazer isso que o ser humano ele ele torna-se vamos dizer assim a máquina biopsicosomática ela se descontrola o doente mental ele merece também como todas as outras doenças está no contexto do hospital e eu entendo Marci que tem que se fazer uma reunião mesmo permanente já com a Assembleia participando com a Comissão de Saúde e os outros deputados que interessaram para a gente discutir a política hospitalar brasileira para todas as doenças concordo com o Cássio também quando ele diz que o percentual de leitos reservados para a psiquiatria é muito pequeno diante do avanço das patologias mentais não só aquelas clássicas esquizofrenia a psicótica depressiva que hoje está enquadrado como um todo entre as psicoses e as neuroses chamado bipolar é muito comum mas muito cuidado com o diagnóstico tem muita gente fazendo diagnóstico errada e outra coisa nós temos que preocupar muito também com o problema do capital principalmente nos psicofármacos né e também em relação a toda a vamos dizer assim a parte farmacêutica a parte de fármacos porque na verdade sempre é essa luta da esquerda com a direita do capital com o trabalho mas nós estamos numa banguela onde o capital sempre veja bem gente as nossas leis aí direta é articulação com a iniciativa privada é voucher pra isso voucher pra aquilo não a lei tem que ser igual pra todas e não pode beneficiar partes essa é uma coisa que nós temos que pensar porque a pobreza e a desigualdade é a nossa bandeira lá no PMDI e que muitas vezes eu vi a fala do Bartô eu não concordo de forma nenhuma nós não podemos deixar a iniciativa privada tratar de doença mental porque senão vai tratar só dos ricos e nós precisamos sim dessa estrutura né ainda que seja vamos fazer uma discussão do aspecto psiquiátrico em Minas Gerais e sim buscar ver como que está obedecendo talvez as portarias as resoluções que são baseadas em leis como foi disso aí que a Assembleia votou uma lei eu acho que em 95 já está distante já está muito distante tudo muda na sociedade então nós temos que pensar sempre que nós somos companheiros de caminhada nesse mundo além da nossa família além da sociedade onde a gente vive que eu gostaria de chamar de grande comunidade ou pequena mas pensar também na alteridade na ética no cuidado com o outro essa é a nossa missão de político que é uma missão também parecida com os mensageiros de Deus certo então essa discussão é muito importante eu estou de acordo com a iniciativa do Cássio primeiramente depois do professor Cleito e todos os outros que se manifestaram mas eu quero dizer que para transtornos mentais nós precisamos sim da central de leitos ela não está incluída na regulação da central de leitos e o estigma é muito forte sim o estigma é dentro ele atende a essa essa composição no conceito de ser humano no aspecto individual no aspecto da sociedade então eu penso que o o transtorno mental na pessoa traz realmente um estigma que não tem forma de ele deixa de qualquer forma uma vamos dizer assim uma ferida aberta ou ainda que fechada na hora do indivíduo comportar e a família também é discriminada é desconfortada então nós precisamos ter aquilo que eu sempre falo que o médico tem que nós temos que passar para a sociedade a compaixão com o outro independente de quem ele seja de que classe seja mas a pobreza está aumentando as comunidades terapêuticas estão aumentando né os psicofármicos são receitados vamos dizer assim como carimbo nós temos que cuidar mais do doente mental saber qual que é na família qual que é o mundo da família que criou esse doente mental e que a sociedade está criando nesse doente mental então nós temos que estar no meio disso o Nietzsche diz que Nietzsche que quer inverter tudo ele falou que nós viemos ao mundo para educar os nossos instintos e perceber que nós temos que ser solidários com o outro então eu queria aqui apenas deixar lembrar que precisamos de uma central de leitos para regular os doentes psiquiatros nos seus trânsitos onde eles são encaminhados a níveis conforme a patologia ser mais grave ou menos ele tem que ter as instâncias para ser tratado com dignidade essa é a grande palavra muito boa proposta eu estou aplaudindo a sua fala essa proposta é interessante pois é Minas eu não quero aqui trazer polêmica mas eu acho que Minas está sim na contramão da interpretação das doenças mentais mais uma vez eu vou te pedir Carlos Pimenta fazer realmente uma outra reunião desse tipo para pensarmos junto com a Secretaria de Saúde quero aqui agradecer o doutor Fábio agradecer o doutor Eduardo secretário de Saúde pela disponibilidade do diálogo é aquilo que você disse sem diálogo é aquela do roceiro conversando é que se entende então nós temos que conversar temos que levar as nossas reivindicações acho que na Covid as coisas transformaram todas mas eu quero aqui fazer mais uma cobrança sempre está me dando oportunidade eu acho que todas as macro-regiões devia abrir uma conversa lá na secretaria para ver se já foi atendido as reivindicações de cada macro-região onde ela tem a estrutura hospitalar a parte orgânico funcional para atender a Covid não só a Covid mas todas as circunstâncias das doenças de comorbidade que às vezes existe as outras patologias e que a coisa vai andando nós não podemos paralisar tudo em função da Covid e pensarmos também no social como foi falado eu acho que realmente aconteceu o fechamento dos leitos está aumentando sim o nível de suicídio não tem como normalmente o mundo o mundo tem 10% de transtorno mental grave de moderada grave agora os transtornos mentais mais leves vai para 25% não é só o estado de Minas então eu estou de acordo com algumas falas que foram mais incisivas mas muitas vezes para despertar atenção é melhor ser sincero do que dormir com as insuficiências com os problemas e eu sei que o Marcílio é uma pessoa sensível tecnicamente ele pode nos ajudar muito para que a parte política possa acontecer a política de saúde então essa rede de saúde mental tem que ser discutida como é que é o CAPS 1 CAPS 2 hospital vamos dizer assim doente mental grave no contexto de um hospital geral tem que ver a estatística porque se começar a pensar vai ter lá no mínimo 10% de leito e o atendimento não está desse jeito e eu não sei se é boa a convivência isso aí é um pouco paradoxal da guarida ao doente mental num hospital geral onde os pacientes são menos atingidos né pela desculpa terminada do Lelinho né pois é então vamos terminar eu vou terminar eu vou dizer que agradeço a você a todos e que nós estamos atentos a essa situação toda de doença mental de fechamento de leitos eu vi a fala da pessoa do Ministério do Ministério da Saúde eu também preocupei porque tem leitos lá de clínica médica né tá recebendo pela psiquiatria e a psiquiatria também recebendo então isso aí são coisas que a fiscalização vai tomar conta mas eu torço para que a Comissão de Saúde e a Assembleia Legislativa que é a via final comum das demandas possa ser parceira do governo para aliviar e consolar esse povo mas aliviar durante muito tempo e quem cura mesmo esse cemitério aquele abraço muito obrigado doutor Elin pela sua participação sempre brilhante eu passo a palavra a doutora Ana Marta Loboski de Oliveira médica ativista da luta antimaniconial e psiquiatra do centro de referência em saúde mental infantil e desculpas ela pela demora mas a gente tem feito o possível aqui para tentar organizar pois não doutora Ana Marta só poderia ligar o microfone está desligado aí doutora Ana Marta nós não estamos ouvindo a senhora ainda não ainda não estamos ouvindo doutora Ana Marta aí pronto estão me ouvindo? agora sim bom então eu desejo boa tarde a todos quase boa noite né mas tem um tempo ainda gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela comissão de saúde né de cumprimentar os colegas da mesa os senhores deputados todos que estão nos ouvindo né e eu gostaria também de me apresentar né eu sou médica e me especializei em psiquiatria justamente na na mesma residência citada pelo colega né que nasceu no hospital Gabo Veloso e que depois foi para o Instituto Raul Soares né e eu sou doutora em filosofia pela UFMG tenho vários livros e artigos publicados na área da saúde mental né e falo sobretudo a partir de uma experiência de mais de 30 anos de trabalho no SUS né atendendo pessoas em sofrimento mental né e muito especialmente pessoas em quadro agudo e grave de sofrimento mental né então é dessa experiência que eu quero falar um pouquinho mas antes né e colocar minha posição minhas ideias mas antes disso eu gostaria de dizer para vocês uma coisa que me chama muito atenção por que que o fechamento de um hospital um pequeno hospital né de 76 leitos o Galbo Veloso né por que que isso gera uma confusão tão grande assim um alarme tão grande né é quais são os sinais que nós temos de uma falência da assistência psiquiátrica em Minas Gerais o Raul tá super lotado né o Raul tá super lotado tá tendo gente tá tendo gente amontoada na porta né tá tendo gente em centro de saúde em CAPES que não tá sendo atendida né então eu acho gente que o problema da nossa discussão é que os muitos dos discursos que me antecederam foram muito exaltados né alguns até ferozes eu diria né e muito pouco racionais né muito pouco objetivos né dados discutíveis né inferências facilmente desmontáveis né eu não vou me deter aqui pra 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 abordar uma a uma né nem porque nós temos tempo né mas porque é inútil quando a coisa vira essa sopa não não tem como desfazer o que eu acho o que eu pretendo fazer é supor que existam né entre os nossos ouvintes deputados colegas trabalhador de saúde né minimamente isentos que não estejam tomados pela passionalidade né que marcou muitas das exposições aqui dessa mesa pra que a gente possa refletir com uma certa serenidade nessa questão do fechamento do Galba né sem fazer disso um escândalo um Deus nos acuda né vamos conversar vamos tentar conversar serenamente e com isenção e eu acho que pra fazer isso a gente teria que primeiro lembrar um pouquinho de história né gente foi mencionado foram mencionados aqui supostas falências da assistência psiquiátrica de Minas no Brasil do fechamento de leitos né mas foi muito menos mencionado muito menos né o que acontecia no Brasil nos anos 60 70 em termos de assistência psiquiátrica né eu fui testemunha disso eu fiz minha residência no começo dos anos 80 no Raul Soares né e peguei muito dessa peguei muito dessa conjuntura quando estudante o que eu queria lembrar a vocês primeiro né os horrores de Barbacena né gente eu sei que muitos colegas foram pelo viés de tentar a eloquência eu não quero fazer isso aqui não eu não quero me emocionar lembrando o que eu vi em Barbacena mas assistam um filme em nome da razão né do Helvécio Raton que vocês vão ver o que que era feito ali naquele hospital com os pacientes as atrocidades né os maus tratos os abusos né com o aval da psiquiatria com o aval da medicina né então vamos pensar nisso e vamos pensar também no muito que foi feito por médicos psicólogos assistentes sociais e vários outros colegas para modificar essa situação queria lembrar também né que nesses anos em que as Barbacenas eram cárceres né eram prisões horrendas nessa mesma época vigorava no Brasil o que se chamava indústria da loucura né que eram hospitais privados que ganhavam dinheiro do 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 poder público para internar pacientes quanto mais pacientes internassem mais lucros eles tinham e isso fez do Brasil nos anos 70 60 70 o maior par um dos maiores parques manicomiais do mundo né nós tínhamos uma quantidade absurda de leis psiquiátricos e sabe o que mais gente sabe o que mais nós tínhamos além dos tais psiquiátricos nada não havia mais nada eu estava de plantão no galbo veloso chegava uma pessoa ouvindo vozes passando muito mal sem dormir querendo suicidar internava né agora se chegasse uma senhora que brigou com o marido né ou um marido que bebeu um copo de pinga a mais eu não tinha alternativa nenhuma eu não tinha um ambulatório eu não tinha um centro de saúde eu não tinha um cápsio eu não tinha nada internava todo mundo por qualquer motivo que fosse do mais grave ao mais insignificante e eu quero lembrar a um dos deputados que falou aqui né que se o galbo em 62 tentou ser um espaço de produção científica na psiquiatria o galbo se transformou no principal entreposto né e distribuidor de leitos dessa indústria da loucura os mesmos psiquiatras que trabalhavam no galba eram aqueles que encaminhavam pacientes para si mesmos né empregados que eles eram de donos de clínicas privadas né era um lucro ganancioso um lucro fácil né e uma situação que os usuários dessa época podem tranquilamente dar testemunho né felizmente né eu houve um movimento da sociedade brasileira no contexto da busca de liberdade no contexto da luta por direitos humanos né que denunciou essa situação denunciou isso e foi construindo né passo a passo com muita determinação com muita coragem né um modelo substitutivo a esse modelo da internação né a lei 10.216 a qual o coordenador de saúde mental do ministério da saúde se refere essa lei gente foi uma conquista da reforma psiquiátrica brasileira né foi uma conquista da luta contra aquela situação e o que nós fizemos né ao longo de 20 30 anos o que foi feito e que não foi só no governo do PT não foi no governo Fernando Henrique né porque nós nunca deixamos isso entregue a partidos políticos apenas né nós sempre nos constituímos como movimento social com a participação de usuários de familiares né lutando para que as pessoas em sofrimento mental grave tivessem a melhor assistência possível e tendo muita clareza de que essa melhor assistência não era oferecida no hospital psiquiátrico vamos chegar lá e tentar ver porquê mas de qualquer forma né o que eu acho importante ressaltar é que esse tom que se falou que se falou aqui da assistência psiquiátrica de Minas que tal gente se vocês lerem as publicações a cadeia academia né as publicações amplas que tem por aí a fama legal que Minas Gerais tem que Belo Horizonte tem né que o Brasil tem a revista lança de várias outras que eu poderia citar mas que eu não vou pegar por aí para não ficar fulano e fulano disse isso quando eu disse aquilo nós vamos em tal numa onda de fake news fake dados e pós-verdades né que é preciso que as pessoas tenham muita serenidade né para ver em quem acreditar e como acreditar o que eu vou tentar ponderar com vocês é o princípio que regeu a construção disso que nós chamamos de rede de atenção psicossocial né o princípio da cidadania o princípio da territorialidade quanto mais perto da sua casa eu te atender é melhor para você quanto mais eu forem preservados seus laços com a sua família com o seu vizinho com o seu trabalho é melhor para você né quanto menos intervenções autoritárias forem feitas sobre a sua pessoa é melhor para você né foram esses os princípios que organizaram uma rede composta por serviços diversos diferentes tipos de serviço adaptados cada um deles a momentos diferentes da trajetória de cada usuário né então você está com algum tipo de problema de saúde mental é uma coisa mais leve você está precisando de conversar talvez tomar medicamento talvez não está triste está infeliz as coisas não estão bom tenha atenção básica né procura atenção básica tenha atenção à saúde mental na atenção básica e se não tem mais é por falta de investimento né é porque a nova onda a nova portaria de 2017 fala dos ambulatórios especializados né perdendo de vista que esses ambulatórios são instituições completamente alheias a vida das pessoas né diferente da unidade básica de saúde que conhece o paciente que visita em casa que conhece a família que sabe como é que é a situação na vizinhança né então é claro que a gente atende que a gente tem um espaço para atender pessoas que é um atendimento tipo ambulaterial mas que é perto da casa delas é na comunidade delas é na atenção básica de saúde que isso tem que fazer a pessoa também não está legal precisou de um ela está precisando de um espaço de inserção social de produção cultural né antes ou depois de uma crise tem o centro de convivência né um dispositivo muito interessante importantíssimo né gente nós fechamos 7.600 leitos em Minas sabiam disso nós tínhamos 8 mil e poucos fechamos 7.600 não para colocar as pessoas na rua mas para oferecer para essas pessoas coisa melhor e quando nós fomos fechando esses leitos vocês não imaginam o número de pessoas que estavam lá há 10 20 30 anos fechadas trancadas confinadas jogadas as taças era assim é que era né pessoas essas que hoje estão nos serviços residenciais terapêuticos né que eu não ouvi ninguém mencionar uma coisa tão bacana né ninguém menciona isso e temos também os espaços de atenção à crise né e agora eu vou encaminhar minha fala para esse ponto porque eu quero discutir com vocês alguns aspectos que nenhuma pessoa sensata né é e de boa fé negaria existe sofrimento mental grave muito grave sim existe muito grave muito grave né pessoas que ouvem voz pessoas que tentam se suicidar pessoas que deliram pessoas que né que realmente não estão bem e que precisam de muitos cuidados essas pessoas precisam de cuidados intensivos né quer dizer você ter algum tipo de sofrimento mental é alguma coisa agora que tipo de cuidado que o sofrimento mental que você tem que a sua mãe tem que a sua irmã tem precisa né é um cuidado esporádico é um cuidado semi-intensivo é um cuidado intensivo né é isso que tem que ser determinado é por isso que a RAPS é múltipla né por isso que a rede de atenção psicossocial que nós chamamos de RAPS né tem dispositivos tão diversos para atender a necessidade de cada pessoa e no caso da pessoa que está em sofrimento mental grave e agudo né o que que ela precisa ela precisa de cuidados intensivos o que que nós chamamos de cuidados intensivos né é você poder ficar que essa pessoa possa ficar doutora Ana eu pediria que a senhora encaminhasse para o encerramento porque nós ainda temos mais três pessoas e e a assembleia tem um horário de terminar mas só fica a vontade tá não eu vou me encaminhar eu vou me encaminhar assim eu só queria deixar claro né que o fato de que o sofrimento mental grave constitui um problema para a pessoa que o sente né e para aqueles que estão em volta dela não há dúvida quanto a isso né eventualmente essa pessoa pode precisar de um leito psiquiátrico claro que sim pode precisar de cuidados intensivos de uma equipe perto dela o tempo todo né é claro que pode e vai ter né agora porque que esse leito e esse cuidado intensivo tem que ser no hospital psiquiátrico eu acho que as falas aqui não abordaram isso e quando abordaram foram absolutamente insuficientes né porque o hospital psiquiátrico você sabe o que é o hospital psiquiátrico gente vocês já foram ver os muros as grades vocês já foram ver o hospital Galba Veloso arquitetura prisional que ele tem né vocês já imaginaram vocês internados no hospital Galba Veloso se isso ia ser bom eu trabalhei lá muito tempo e posso dizer para vocês que não era né mas enfim lembrar porque o hospital psiquiátrico porque o hospital psiquiátrico ele não é um hospital ele é um espaço prisional e carcerário né porque vejam bem a esquizofrenia o transtorno bipolar são problemas graves de saúde sem dúvida alguma agora é diferente de uma diabetes que você localiza o cara está mal está com a glicose alta tem que fazer isso e isso é por causa disso né é diferente de um câncer são problemas cuja causa orgânica se existe nós não conhecemos né você pode fazer tomografia ressonância magnética escambau num paciente esquizofrênico você não vai encontrar nada que mostre uma alteração no cérebro dele que é responsável por esse sofrimento então né são doenças são problemas são transtornos que eles não são exatamente da mesma ordem que as doenças orgânicas né no sentido tradicional são diferentes são problemas diferentes e como tal precisam de uma abordagem diferente né que não precisa de ser hospitalar porque hospital gente é lugar que tem espaço que tem faz exame que tem tecnologia densa né hospital psiquiátrico tem muro grade mais nada o que que tem no Galba Veloso muro grade e mais nada né é disso que as pessoas precisam né então queria lembrar que sendo um problema cuja causa orgânica não é conhecida e nós não sabemos se virar a ser né a medicina tem um papel importante né no tratamento desses pacientes mas não é a dona do pedaço né e eu acho que isso que meus colegas tem grande dificuldade de compreender né as pessoas precisam de medicamentos mas precisam também de cultura de afeto de atividade de oficina de passeio e de liberdade né e de autonomia de independência fazemos internações voluntárias às vezes nos CAPES fazemos né mas é com toda delicadeza sabe não é não é essa coisa indiscriminada que a gente vê acontecer em hospitais psiquiátricos então eu já estou concluindo eu acho improvável né que a minha fala apesar de eu supor que haja um ouvinte mais isento que possa me acompanhar né mas eu acho que a minha fala vai fazer pouca diferença numa numa história que todos já têm a sua posição tomada né mas de qualquer forma né eu faço um apelo para que a comissão de saúde os deputados mineiros né que estão tão preocupados com a situação que eles vão até o Instituto Ramos Soares né que eles vão até os CAPES 3 onde existem leitos existem leitos no CAPES 3 e as pessoas ficam lá o tempo que precisar vamos lá pessoalmente vamos lá corporalmente avaliar a qualidade da assistência né e ver o que de fato é preciso fazer para melhorar porque há muito por fazer há muito muito por fazer né mas vamos ser mais concretos vamos ser mais objetivos vamos ser menos ferozes né quando a gente pensar no que é que é bom para essas pessoas né com certeza com certeza já estou concluindo já estou concluindo eu acho que esperei muito para falar então vou falar minhas últimas palavras aqui então voltando a minha questão inicial por que que o hospital fechamento de 76 leitos que não causou nenhum impacto visível na situação mineira pelo menos ninguém apontou aqui por que que isso causou tanto desconforto me parece que é uma questão da corporação médica que está em jogo né eu sou médica com muito orgulho né da minha profissão e fico muito tranquila de falar junto com Franco Basaglia que a medicina é uma coisa muito bonita muito importante para que a gente a deixe na mão dos médicos né então que todos nós como cidadãos né que a gente dê conta de contemplar com clareza o problema de ver se existe esse suposto colapso da assistência ou se pelo contrário Minas Gerais ainda vai ficar na história né da assistência psiquiátrica brasileira como exemplo e um modelo a ser seguido né e com isso eu me despeço agradeço a atenção que me foi dada e desejo boa sorte aos senhores deputados nessa empreitada né muito boa sorte muito boa fé e muita serenidade obrigada muito obrigado a senhora pela participação esse foi apenas o primeiro de muitos outros debates que nós vamos fazer e ainda faltam dois expositores que nós queremos ouvi-los sim eu passaria a palavra a a senhora Marília Brandão Lemos diretor da Associação Mineira de Psiquiatria mais uma vez também pedindo desculpas pelo atraso mas infelizmente a gente está tentando fazer o possível aqui para que a gente possa ouvir todos doutora Marília por favor doutora Marília nós não estamos ouvindo por gentileza liga o som pronto pronto então boa tarde a todos eu acho que depois de tudo que foi dito né de tantas informações técnicas as minhas palavras serão muito breves eu gostaria de me apresentar eu sou Marília Brandão Lemos médica psiquiatra membro da diretoria da Associação Mineira de Psiquiatria e estou aqui representando a mesma a pedido de seu presidente doutor Humberto Correia que não pode comparecer Associação Mineira de Psiquiatria é uma entidade representativa dos médicos psiquiátricos de Minas Gerais e é uma federada da Associação Brasileira de Psiquiatria está sempre a serviço da psiquiatria e de nossos pacientes aqueles que necessitam do atendimento em saúde mental e ainda mais dos que necessitam dos serviços públicos de saúde mental essa é a nossa missão cuidar e diminuir o sofrimento psíquico de nossos pacientes resgatá-los dos transtornos mentais que os acometem orientar suas famílias e reinserí-los socialmente nós psiquiatras não contamos como as outras especialidades médicas de uma extensa gama de exames laboratoriais mas muitas vezes deles usamos para o diagnóstico diferencial com outras patologias médicas outras especialidades clínicas contam com apoio além do atendimento ambulatorial de hospitais para enfermos CTIs para os quadros graves e de urgência nosso ofício é um ofício em que nos entregamos a escuta do sofrimento do outro recebemos angústia e a devastação do outro e também de suas famílias é uma especialidade médica muito especial porque em psiquiatria precisamos hoje ainda de hospitais psiquiátricos para os quadros agudos de urgência que ultrapassa as condições de atendimento nas redes de atendimento psicossocial pacientes com ideias suicidas e tentativas de suicídio frustrada que se não tiverem um espaço de proteção e tratamento irão tentar novamente surtos psicóticos agudos com alto e heteroagressividade droga de são síndrome de abstinência população de rua que conta com portadores de transtornos mentais abandonados população carcerária portadora de transtornos mentais graves entre tantas outras emergências psiquiátricas cujo tratamento demora pelo menos algumas semanas para que os psicofármacos comecem a fazer efeito e haja um atendimento psicossocial do paciente e de suas famílias sabemos que nessa pandemia a curva de transtornos mentais e o número de suicídios tem aumentado por isso a diretoria da associação mineira de psiquiatria encontra-se a favor da reabertura do hospital Galba Veloso e do centro hospitalar psiquiátrico de Barbacena e apoia essa causa precisamos de mais investimentos para que esses hospitais se tornem cada vez melhores e que possamos oferecer aos nossos pacientes o que a moderna psiquiatria tem de melhor eu agradeço pela atenção e pelo convite de estar aqui muito obrigada obrigado doutora Marília nós agradecemos muito vamos precisar muito da associação mineira de psiquiatria nos nos debates que irão ocorrer a partir daqui eu já estou recebendo a solicitação para que a gente possa dar uma continuidade vamos ver o que pode ser feito se a gente faz nesse mesmo modelo ou se a gente espera aí a oportunidade do debate presencial mas nós vamos analisar por último eu passo a palavra ao Diego representando aqui ele ele representa aqui o presidente da associação Humberto Humberto Gomes da Silva Filho que é o psiquiatra e presidente da associação mineira de psiquiatria o Inão Diego Olá muito boa tarde a todos meu nome é Diego Tinoco eu sou médico psiquiatra e gostaria aqui de agradecer imensamente o deputado Castro e os outros deputados que muito estão contribuindo aí com essa causa que é que vai fazer muito em prol da sociedade porque eu acredito que pode mudar bastante o que está acontecendo hoje em Minas Gerais eu sou coordenador da nova comissão de defesa do paciente da associação mineira de psiquiatria sou membro da equipe Renova Galva que muito fiquei muito feliz por ser convidado por eles eu sou cidadão brasileiro mineiro trabalho em consultório privado não sou servidor público estou na causa junto eles me chamaram devido a minha perplexidade ao constatar e ao ver o que estava acontecendo com o hospital Galva Veloso e diante dos pacientes que eu recebi aqui em Belo Horizonte e eu via o tanto de pacientes que às vezes não tinham condições financeiras e às vezes precisava de uma internação e o Galva fechando é perplexo é não tem outra palavra e aí eu entrei nessa causa junto como cidadão e agora como membro dessas equipes como eu falei como eu falei eu gosto sempre de informar meus conflitos de interesse eu não tenho nenhuma parceria contrato com nenhuma indústria farmacêutica eu não sou servidor público eu não trabalho no hospital psiquiatra privado eu não tenho hospital e eu não recebo nenhum tipo de brinde ou dinheiro por ser integrante de nenhuma comissão e ficaríamos muito satisfeitos sim nós como membros aqui da comissão de defesa do paciente da associação mineira de psiquiatria participar das outras audiências e dos outros momentos que aqui tiver assim como membros da equipe renova Galva pode passar por favor pode bom eu vou falar rapidamente porque foi brilhante as passagens aqui e o que for repetido eu vou passar mais rápido para não atrasar e não delongar mais é importante a gente contextualizar que as doenças mentais elas já existem há milênios isso não é de século passado nem nem de alguns nem de mil anos atrás três mil anos antes de Cristo já existia relatos até antes já existia relatos de vários casos não é a doença mental não é fruto do capitalismo e a medicina inclusive a psiquiatria né ela evoluiu de forma significativa nesses últimos 30 40 anos com o advento aí de diversos medicamentos que ajudou sim de forma importante no tratamento de diversas doenças que antes não tinha possibilidade essa evolução da história em relação a psiquiatria é muito importante porque anteriormente centenas de anos atrás colocava-se fogo em alguns pacientes né tinha algumas histórias assim que não suportava e isso está evoluindo está evoluindo e a medicina nesses últimos de uma forma geral evoluiu também com o advento de medicamentos que atualmente demora um pouquinho como muito bem a nossa amiga Marília falou demora um pouquinho para fazer efeito mas a maioria faz efeito e melhora pode passar por favor então isso é muito importante contextualizar essa situação e aqui eu gostaria muito de focalizar na questão do Galbo Veluz vou tentar focalizar nas justificativas dadas pela FEMIG pelos diversos setores e baseado nos dados que eles informaram nas informações que eles passaram eu vou contra justificar aqui a questão do Galbo Veluz primeiramente é muito importante para a gente falar que o Galbo Veluz ele atende a todos os requisitos humanitários não estou falando aqui de um hospital humanitário ele atende casos graves isso é muito importante são casos com risco de morte nós não estamos falando de um paciente moderado é com risco de morte tanto assim quanto a terceiros a ideia é promover o curto período de interação quanto mais curto melhor tá e posteriormente encaminha para os CAPS ou estratégia da família ou o que for necessário ou para os ambulatórios existe plantão médico 24 horas tem médicos existe atendimento médico e equipe multiprofissional nas enfermarias diariamente que existia infelizmente mas ainda vamos atrás dessa voltar essa atitude existe a proposta de inserção da família no processo de tratamento entendendo aí que 30% dos pacientes são dados da própria rede que são de Belo Horizonte e os 70% são de Minas Gerais e precisa sim de entender que às vezes lá no interior lá em manga quando o secretário de saúde deu um exemplo às vezes não vai ter condição é claro que a gente gostaria de ter um atendimento lá ideal maravilhoso que tenha médicos que tenha enfermeiro que tenha toda uma equipe preparada mas essa não é a realidade atual essa não é a realidade nós temos que saber o que que é realidade no Estado parece que nós estamos vivendo no papel e não estamos indo nas regiões indo lá no Galbra indo lá no Raul entendendo mais esses pacientes estamos vivendo um papel o tratamento era completo tinha psiquiatra psicologia clínica médica neurologia terapeuta ocupacional assistente social enfermagem com técnico e enfermeiro isso é importante daqui a pouco eu vou te falar informar a vocês porque essa questão toda pode passar para o Pablo bom então vamos lá um pouquinho do que que aconteceu nas justificativas da rede FEMIG ou de terceiros no dia 25 de março eu só vou tentar colocar aqui dados oficiais para não e tentar mostrar sempre o que o que eu falar aqui no dia 25 de março a FEMIG enviou um comunicado para diversas autoridades daqui de Minas Gerais inclusive aqui para casa informando que devido a pandemia do Covid-19 iria disponibilizar o hospital Galbra Veloso iria ofertar 200 leitos e o Instituto Raul Soares eu grifei muito porque é importante esses dados o Instituto Raul Soares receberá os pacientes provenientes do hospital Galbra Veloso com segurança e qualidade assistencial possuindo capacidade instalada para tal esse é um dos trechos que daqui a pouco eu vou informar ainda informa tais entidades atuam com baixa taxa de ocupação isso foi uma fala oficial e inclusive informando que os profissionais que lá estavam estavam com conforto na escala dos profissionais do é assim sem cogitação talvez eles não estavam lá para entender essa situação bom é e que os olha importante bem ele fala aqui que a assistência à saúde mental deveria ocorrer nos serviços da RAPS beleza pode passar por favor isso é uma das justificativas veja gente talvez não faça tanto sentido mas eu gostaria de mostrar aqui no dia 26 de março o plano de capacidade plena hospitalar da FEMIG nesse plano na primeira versão veja destacado aí que ele fala em relação a o centro de urgências de emergências na verdade de operações em relação ao COVID no dia 23 de março no prédio na cidade administrativa ocorreu uma reunião essa mesma citação considerando a citação ocorreu em diversos documentos oficiais considerando essa reunião no dia 23 de março do COVID e informando de novo do hospital Galva Veloso com 200 leitos tudo bem vamos lá pode passar por favor novamente no dia 26 de março uma justificativa da diretora do hospital Galva Veloso e aí eu grifei que eu acho que é importantíssimo essa citação em que ela fala o seguinte a porta de urgência do hospital Galva Veloso estará fechada para atendimentos no dia 26 de março pode por favor e aí de novo ela citou essa reunião do dia 23 de março tá em relação aqui a secretaria de saúde aqui é um justificativo da diretoria assistencial da FEMIG na verdade aqui está muito pequeno e aqui ele fala normalmente fala assim o grifado o que eu vou dizer as instalações do hospital Galva Veloso permitem com pequenas obras e adaptações que já foram iniciadas a internação de até 200 leitos e o Instituto Raul Soares possui capacidade de instalação para ampliação de leitos com pequenas obras e já foi iniciada isso nessa data 3 de abril e a FEMIG possui oportunidade para oferecer um cenário melhor que o hospital de campanha com estrutura física menos dispendiosa e com localização privilegiada e ela comenta aqui que ela é diferente inclusive do mundo inteiro porque eu não vi nada disso no mundo fechar um hospital em plena pandemia isso aí é realmente ela foi inovadora nisso aí a política de saúde mental e drogas deve ocorrer no serviço da RAPS então ratifica isso de novo e o atendimento de crise deve ocorrer nos CAPS e as internações no hospital geral o hospital Galva Veloso e o Raul tem passado por reduzida demanda baixa taxa de ocupação e conforto nas escalas dos profissionais de saúde de novo essa frase importante e repete nesse contexto o Raul Soares ampliará com conforto 50 vagas 55 vagas de forma imediata e ainda fala que de acordo com o coordenador municipal de BH o município tem uma rede de saúde mental robusta e com capacidade plena de atendimento referência e acompanhamento inclusive com portas de urgências para os casos agudos então esse é um documento público da diretoria assistencial da FEMIG que foi utilizado para a justificativa do fechamento do hospital Galva Veloso então baseado nessas justificativas já que os nossos colegas aqui não mostraram as justificativas para os senhores eu estou mostrando o que foi enviado para nós e baseado nelas vamos ver o que podemos justificar baseado em dados baseado em documentos comprovatórios certo? pode passar por favor aqui na verdade aqui na verdade é mais uma justificativa aqui baseando do respondendo aqui do governo do estado de saúde falando normalmente da lei 10.216 falando do RAPS e que está relacionado aí o que eu acabei de dizer pode passar então aqui vamos falar o que eu acabei de tentar justificar ou tentar contrabalancear o que eles falaram nesse momento aí acho que a primeira questão assim uma das considerações que eles falam em diversos documentos desses mencionados foi a reunião do COIS no dia 23 de março de 2020 em que fala que nessa reunião teve uma demanda foi observado que teria uma demanda maior e que a partir dessa reunião então que teve a decisão do fechamento bom então o que que foi o que que aconteceu para entender melhor essa reunião eu e a equipe solicitou informação sobre a ata dessa reunião no dia 23 de março pode passar por favor do dia 23 de março para entender o que que aconteceu para entender o motivo ali do fechamento do galvo pode passar e ali eles me responderam informando que o comitê extraordinário o COIS dizendo que ali não tem atas até então que depois começou a apresentar e que as reuniões desse comitê não geram atos e que todas as decisões tomadas no âmbito extraordinário são publicadas em forma de deliberação então todas as reuniões são publicadas em forma de deliberação então vamos vamos buscar as deliberações por favor antes um pouquinho das deliberações existe uma nota técnica do próprio COIS de 20 de março tá gente falando aí algumas orientações recomendações quanto as ações que deveriam ser desenvolvidas na atenção psicossocial na RAPS e aí numa nota lá embaixo na página se eu não me engano nove tem uma nota bem pequenininha que os hospitais psiquiátricos deveriam seguir as normativas previstas sobre medidas preventivas recomendações de higienização e etiqueta respiratória não foi falado nada nessa nota de fechamento do Galva Veloso pode passar até para evitar até para evitar problemas assim em relação a talvez falou alguma coisinha nessa nota técnica fiz aí o powerpoint fiz a pesquisa lá Galva e não foi nada encontrado sobre essa palavra Galva Veloso nessa nota técnica do dia 20 pode passar por favor vamos então pesquisar naquele site que a funcionária do portal da informação informou que poderia encontrar as deliberações do covid e assim então nós pesquisamos sobre alguns termos aí de deliberações do cois tanto sobre a palavra Galva Veloso quanto com a palavra HGV quanto com outras relacionadas ao Galva Veloso pode passar por favor e você observa que em todas elas não foi encontrado nenhum dado foi encontrado nenhum dado foi encontrado exatamente então sobre com a palavra Galva Veloso nas reuniões do cois pelo menos diante disso aqui não observamos informações escritas e agora vamos então entender se tinha talvez não foi falado de uma maneira clara a palavra mas vamos procurar nas outras deliberações o que estava acontecendo se deu algum motivo para isso e é interessante que na deliberação do dia 22 de março observe que ele está falando ali sobre medidas emergenciais de restrição e acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e privados e deliberando no seu artigo primeiro que as medidas previstas nessa deliberação quando adotadas deverão resguardar a acessibilidade a serviços deveriam resguardar a acessibilidade às vezes um termo um pouquinho mais pode ser um pouco mais complexo para alguns ou seja todas as pessoas deveriam ter acesso fácil aos atendimentos e no seu artigo 9 lá fala deve ser mantida pelos munícipes a prestação de serviços públicos essenciais e que não podem serem descontinuados dentre os quais a assistência médica hospitalar então isso aí é uma publicação do dia 22 de março então ele foi claro o COIS aqui pode passar por favor aí de novo nós fizemos uma pesquisa só para mostrar que na verdade no dia 23 de março de fato não tem uma deliberação no dia 23 de março tem deliberação ali no dia 22 e depois é do dia 26 e veja que as deliberações são assim o dia 19 deliberação 19 no dia 22 de março e deliberação 20 é do dia 26 então passou aí de 22 para o dia 26 mas às vezes não publicou naquela data vamos procurar mais dados por favor pode passar e enfim aqui está muito pequeno mas aqui fala sobre essa questão que o deputado falou aqui o deputado falou brilhantemente sobre a questão do central de leitos nessa deliberação se eu não me engano aqui em abril ainda ele fala o seguinte os estabelecimentos hospitalares da rede pública de saúde do estado ficam obrigados a adotar o sistema SUSFACIO para transferência hospitalar dos pacientes e assim a informação dos pacientes na verdade vai ficar de forma mais transparente essas informações está aqui no artigo 3 o que o deputado falou o que você achou uma excelente ideia significa colocar central de leitos nos hospitais todos obrigados publicação aqui do dia 15 de abril fica obrigado já é uma publicação já era para ter bom vamos seguir pode passar por favor e novamente uma outra publicação de 8 de abril de 2020 só para reforçar ficam mantidos os atendimentos públicos hospitalares nos seguintes setores urgência e emergência então está claro o COIS aqui pelo menos ele propagou para manter para manter aí os estabelecimentos de urgência pelo menos até esse momento eu não vi nada falando nós não vimos nada falando sobre Galbo Veloso nessas deliberações pode passar por favor foi solicitado também no portal tá de acesso à informação o motivo lá no secretário do estado de saúde nós gostaríamos de saber qual que era o motivo por que que a implantação do sistema de gestão do SUS fácil não foi iniciado no Raul Soares nos outros hospitais também psiquiátricos e aí hoje pela manhã a diretora de saúde mental álcool e outras drogas senhora lírica respondeu falando que já foi iniciada uma discussão com a subsecretaria e insumos de saúde e as ações seriam realizadas requer uma análise criteriosa da rede existente integração de vários atores e instituição de protocolos clínicos cuidadosos que dialoguem com o arcabouço técnico jurídico vigente ora receber uma mensagem dessa depois de um fechamento do hospital Galbo Veloso ter um diálogo para colocar SUS fácil meus amigos o SUS fácil já está implantado na rede FEMIG basta ter vontade de alguém falar assim vamos colocar isso não gasta dinheiro isso não gasta é simplesmente vamos começar a utilizar e agora para essa situação com todo respeito precisa toda uma discussão inclusive uma discussão técnico jurídica já está falando para colocar é obrigado vamos lá vou te passar por favor obrigado falando também um pouquinho das questões de Barbacena o nosso presidente da FEMIG informou algumas questões e no dia 11 de agosto a Secretaria Municipal de Saúde ela informou que foi realizada no dia 27 de julho uma reunião eu só gostaria de mostrar isso porque foi uma reunião proposta pela diretoria assistencial da FEMIG e pela diretoria estadual de saúde mental que teve esse objetivo de fechamento aí dos do ambulatório não partiu do município pode fechar por favor aqui são algumas informações em relação da unidade regional de saúde de Barbacena em relação a FEMIG são pessoas da FEMIG da regional em que ela informa sobre a importância da rede de saúde de atenção básica do CAPS dos hospitais gerais dos leitos do SAMU mas esqueceu de colocar aqui os ambulatórios o hospital dia e o hospital psiquiátrico esqueceu da nova resolução pode passar por favor e aqui achei muito interessante o que foi nos enviados uma nota da Câmara dos Vereadores de Barbacena unânime unânime pedindo ao senhor governador para manter o ambulatório onze vereadores pedindo de forma unânime para manter esse ambulatório pode passar por favor bom aqui eu gostaria só de mostrar o abaixo-assinado que foi feito aí a população fazendo abaixo-assinado para não fechar o ambulatório de Barbacena por causa dos atendimentos 800 atendimentos mês para crianças adolescentes adultos principalmente pacientes graves além de ter uma questão da residência que já foi falado aqui e isso vai totalmente contra a mão o que foi proposto pelo governo federal e contra a assistência contra a assistência o Diego sem querer te apressar mas você podia depois dar uma resumida então vamos lá pode passar o CEPAI foi falado do CEPAI mas é importante falar que no ano passado foi reduzido de onze para cinco leitos cadastrados no Quinesa em 2019 não há central de leitos também para receber e foi fechado o ambulatório de TDAH também pode passar por favor vamos lá sobre as justificativas essas portarias já foram faladas nós já sabemos que já existem pode passar o doutor Quirino falou brilhantemente lembrando da Constituição Federal direito de todos acesso universal pode passar da da lei 10.016 que não devemos ter nenhum tipo de discriminação independentemente do grau de gravidade ou tempo de evolução do seu tratamento se demorar um mês dois meses três meses não devemos discriminar pode passar por favor e agora alguns dados estatísticos acho que é importante mencionar aqui o senhor presidente da FEMIG informou aqui alguns dados sobre um se não me engano ele falou 64% de taxa de ocupação em março é bom lembrar senhores deputados que 64% de ocupação se foi fechado em março o hospital já existia a partir do dia 20 uma restrição de pacientes ali e então abaixou já muitos pacientes saíram a partir do dia 24 de março e aí com certeza abaixa mesmo a taxa de ocupação né e aí o teórico o certo seria colocar a taxa de ocupação dos últimos anos e aí vocês estão observando que a taxa de ocupação do Gal Veloso em 2018 era 80% em 2019 88% e do Raul Soares algo semelhante 88% em 2018 2019 81% e que diferentemente da colega mencionou dos leitos operacionais em vez de 76% na verdade o Gal Veloso tinha 120 leitos operacionais e o Raul Soares 81% na verdade eram 76% pelo relatado na prática pode passar por favor olha só que interessante esse gráfico que às vezes quem fala em hospital psiquiátrico pensa em que a média de internação às vezes vai ficar lá dois meses três meses seis meses olha só a média permanência isso aqui foi pego da auditoria do SUS esse gráfico à esquerda em que mostra a média de permanência dos pacientes por especialidade em Minas Gerais ali só teve como pegar por mês e ali observou que em psiquiatria a média de permanência seria 56 dias e o detalhe é que esse gráfico à direita o complexo de saúde mental foi retirado o boletim executivo da FEMIG de 2019 e observa ali que o Gal Veloso tem uma média de dias de 24,99 o Raul Soares de 22 dias lá em Berbacena de 23 por que isso? talvez é importante investigar talvez a questão do hospital geral porque isso aqui é de Minas Gerais esses outros aqui são de Minas Gerais talvez os outros hospitais estão com taxa de ocupação maior do que os próprios hospital psiquiátricos taxa de ocupação não, desculpa média de dias de internação maior do que o próprio hospital psiquiátrico é importante detalhar sobre isso porque às vezes a gente tem um preconceito de pensar que fica muito tempo pode passar por favor aqui então é só totalizando a quantidade de internações do Gal Veloso em 2019 1.563 no ano inteiro e o Raul 1.119 pode passar por favor e aqui a nossa colega anterior falou de uma unidade médica falou que era muito voltado para os médicos gente é assim até o hospital Gal Veloso pelos dados da própria da Femig que é boletim executivo da Femig foi campeão de atendimento multidisciplinar olha para vocês ele no médio de atendimentos profissionais de nível superior não médico os dados não vou falar campeão talvez empatou aqui com outro hospital do idoso então assim os atendimentos aqui não eram só médicos eram referência nós estamos falando aqui de hospital referência pode passar por favor aqui uma questão de custo hospitalar nós estamos falando aí de questão de dinheiro então vamos investigar no próprio boletim executivo da Femig de 2019 o custo hospitalar não pode peraí rapidinho no Galo Veloso o custo pessoal ali por mês era 2 milhões e 200 e tinha um total ali por mês de 2 milhões e 900 máximo ali eu coloquei porque na tabela da Femig ela só mostra por mês não tem uma média então eu coloquei ali um valor máximo e um valor mínimo só para vocês entenderem abaixo tem a unidade ortopédica Galo Veloso essa unidade ortopédica eu mencionei aqui porque é importante saber que ela é outra unidade que está ao lado ela tem os custos ali talvez de manutenção mas ela está fechada essa unidade tem capacidade para 100 leitos e ela está fechada porque que não foi feito isso não colocou esses pacientes de atágua nessa unidade mas não fechou o Galo Veloso psiquiátrico tem o Raul Soás com o custo bem aproximado do Galo Veloso e veja os outros custos das outras unidades hospitalares são custos bem maiores então assim falar em custo no hospital Galo Veloso nós estamos falando aqui de custo que na verdade é com o pessoal a maioria dos gastos é com o pessoal a maioria dos profissionais são profissionais efetivos que não vão sair dali vai para outro local então nós não estamos 2 milhões 3 milhões por mês para o estado e dá uma assistência e salva vidas de 1.300 pacientes pode passar por favor pode passar então assim isso aí é um outro dado que está no boletim executivo da FEMI que foi retirado de lá é só porque é bem interessante a gente analisar aí que aqui ele fala aqui ele não tem um pessoal vê que está em branco mas ele fala do custeio que é sem os valores do pessoal o Galo Veloso tem 9 milhões de custeio anual isso aí é anual então anual 9 milhões observe lá embaixo que a administração central da FEMIG o custeio dela anual deu 50 milhões uai é claro tem que discriminar isso aí só que não tem como no boletim não está discriminado mas nós estamos falando aqui tem algum outro plano para o hospital Galo Veloso porque para tirar um hospital ali que tem um custeio bem inferior e acontece isso não tem cabimento pode passar por favor eu estou cabendo gente sobre as solicitações de internação compulsória aqui dá para ver de uma forma bem detalhada só para vocês verem em 2015 266 e foi aumentando o número de solicitações de internações compulsórias 594 de 2018 esse ano 887 está agora 632 e tende aí se continuar essa proporção a 960 nesse ano ainda então agora quer dizer que a porta de entrada da saúde mental é o sistema judiciário é uma vergonha imagine aqui nós estamos falando de solicitação de internação compulsória imagina aqueles pacientes que não vão até o juiz aquela família que não vai até o juiz imagina onde eles estão e além disso qual que é o valor pago por tais internações qual que é a efetividade disso pode passar por favor aqui já foi falado vou passar que é mostrando os números crescentes de taxas de obra de suicídio de tentativa de suicídio nesses últimos anos pode passar pode passar e aqui o Fábio mencionou esse contrato inclusive nós estamos aí tentando entender o que aconteceu existe um contrato de cooperação entre Belo Horizonte e FEMIG em que a Secretaria Municipal de BH paga quase um bilhão para um contrato de 60 meses ia se pagando mensalmente e desse contrato ele foi renovado agora nesse ano de 2020 foi publicado inclusive no site da FEMIG no início de março pode passar e nesse contrato ele é bem específico e ele tem ali valores do Galva Veloso quanto que é passado devido ao Galva Veloso quanto que é passado do Raul Soares e do CMT e do CEPAI que é passado para a FEMIG o presidente falou sobre aditivo mas seria importante demonstrar aqui nesses últimos seis meses o que aconteceu porque nós não observamos nenhum aditivo nesses últimos seis meses o que aconteceu se houve ou não repasso que é importante mostrar os documentos e isso mostrando de novo na placa só mostrando isso aqui alguns não sabem ainda no Raul Soares negando pacientes para a internação no Raul Soares duas placas não internar morador de Belo Horizonte lembrando as determinações do COES e lembrando de toda a nossa preocupação com a acessibilidade à saúde mental pode passar aqui só para vocês entenderem um pouquinho na verdade foi feita uma auditoria em 2019 do CERSAN AD não vou entrar em detalhes mas para quem não conhece tem o CERSAN AD que é álcool e drogas e tem o CERSAN que não é AD e aqui foi a auditoria do SUS informou que não há enfermeira de plantão no período de hospitalidade noturna isso assim só há técnico de enfermagem isso é grave nem médico tem assim técnico de enfermagem e para chegar paciente que surta e aí o que nós vamos fazer pode pode passar bom e aí isso não é de hoje isso aqui é uma reclamação para vocês verem no vereador Gabriel em relação a questão das hospitalizações e ali ele fala aí o vereador reclama dessa falta de assistência no CERSAN e o coordenador de saúde mental de BH ele fala assim em relação a assistência em relação a quadro internado deve ser enviado para atendimento hospitalar tá e aí ele fala do Galba e do Raul Soares e agora mudou em 2019 falou isso e agora mudou pode passar então assim o Raul Soares não faz uso fácil é importante então como não faz uso é importante ir lá e observar um livro que é de intercorrências das enfermarias e ver quantos pacientes que foram negados negados a internação porque por telefone em pleno 2020 não há o sistema informatizado tá pode passar pode passar então assim tem uma baixa assinata também do Galba Veloso tá pode passar aqui é o que já foi falado sobre o ECT existe o ECT eletroconvulso terapia no Raul Soares um paciente de Barbacena precisava de ECT e teve muita dificuldade fiquei sabendo depois de dois meses fiquei sabendo que hoje conseguiu o ECT no Raul Soares para internar depois de muitas justificativas depois de muitas discussões porque no início estava se negando pode ir então são várias notícias nesses últimos pode passar são várias notícias de jornais só relacionadas à questão psiquiátrica às vezes até mesmo um paciente de Barbacena que chegou a ter como pegar uma mulher como refém querendo se internar pode passar por favor você desculpa Diego você desculpa você desculpa insistir mas é porque nosso tempo eu estou preocupado com o tempo então é só a última slide aqui e aí eu pergunto aos senhores se houve omissão de dados ou declaração falsa em documento público de acordo com tudo que nós fizemos aqui isso é muito importante saber de acordo com as deliberações do COIS para manutenção da urgência na rede estadual e sabendo que o hospital psiquiatra Galveloso é um hospital de urgência será que ele poderia ser fechado daquele jeito está indo a favor da legislação ou contra a legislação houve divergências de atos da FEMIG e as deliberações determinadas pelo COIS o Instituto Raul Soares sabidamente de instituição pública observando as exigências de transparência cumpriu a determinação de inserção do SUSFAC houve aditivo nesse contrato que eu falei então as importantes de comparação entre Galveloso e administração e aí vem uma questão importante que nós estamos muito importante será que tem uma questão de um direito que chama-se mistanásia ou a eutanásia social será que nós o Estado de uma forma geral está provocando isso que é o que que é deixar o paciente morrer sem um acesso à saúde de forma digna e de forma respeitosa aqui nós não queremos entrar em divergências políticas ideológicas queremos acesso à população a uma saúde qualificada e se tem alguém aqui agressivo é contra quem está sendo agressivo são as pessoas que estão sendo contra esses pacientes que estão na hora de fechar o Galva eles foram absurdamente agressivos e continuam de forma agressiva e aí porque a nossa apresentação que foi baseada no Galva e no Raul pode passar é só perguntando para vocês o que que nós podemos fazer o que que vocês acham se o Galva Veloso de fato deixou de salvar vidas nos últimos seis meses vocês acham que ele deixou de salvar vidas nos últimos seis meses e vamos deixar de salvar ele vai deixar continuar deixando de salvar vidas nos próximos meses eu acho que essa casa aqui tem uma importante missão de restabelecimento do Galva Veloso eu agradeço a todos pela compreensão muito obrigado e parabéns pela sua apresentação que na verdade foi uma verdadeira peça de perícia e de documental eu quero com as minhas mais sinceras desculpas pedindo ao companheiro Zé Guilherme ele tinha pedido o tempo há mais tempo e eu sinceramente Zé eu fiquei meio perdido aqui mas me desculpe o senhor tem a palavra o senhor permaneceu até o final sem levantar um minuto sequer da secadeira sei do seu trabalho principalmente nessa comissão que o senhor tem participado tanto nos debates com as doenças raras nos debates com temas tão importantes eu peço desculpas ao senhor por ter esquecido eu não ouvi não sei o que aconteceu mas o senhor tem com as minhas desculpas a palavra para falar o tempo que quiser muito obrigado agora nós vamos ouvi-lo sim muito obrigado senhor presidente de forma nenhuma eu fiquei aqui atentamente já vamos para quatro horas e meia de reunião ouvindo atentamente ouvindo a todo senhor presidente eu sei de todo esse problema que aconteceu e serei muito breve muito breve senhor presidente eu acho o seguinte o governo do estado de Minas Gerais nós estamos aqui na assembleia abertos ao diálogo é a nossa função mas não não podemos deixar de dizer eu disse numa reunião passada em que estava presente o secretário estava presente o subsecretário Marcílio que nós temos que nos desarmar e reconhecer os erros o governo errou o fechamento do Galba foi um grande erro um grande erro para a saúde pública o presidente Carlos Pimenta um mês e meio mais ou menos quase que um colega nosso foi assassinado em Campo Belo o nosso querido Duarte Bechir porque o homem estava transtornado um doente mental e agrediu a pessoa que estava do lado dele com facão poderia ter sido o nosso companheiro deputado Duarte Bechir isso retrata bastante o que está acontecendo na nossa sociedade eu conheço pessoas que morreram durante a pandemia pelo isolamento social não aguentou esse isolamento então de forma muito clara e muito rápida eu quero que o governo reconheça tem que voltar atrás nós estamos no ano de 2020 o senhor é médico só sabe das tecnologias que nós temos hoje o que nós temos em mão as drogas os remédios que existem para ser ministrados para esses pacientes de forma alguma queremos barba a cena daquele tempo para trás isso não existe isso é história isso é um passado nós queremos modernidade mas nós temos deputado Carlos Pimenta de defender a vida nós aqui temos que defender a vida eu faço parte da comissão de defesa com as pessoas com deficiência luto diariamente e todas as vezes eu falo o seguinte nós não estamos pedindo favor algum são direitos são brasileiros que não podem ser discriminados eles têm os mesmos direitos que nós temos então vamos respeitá-los vamos ter a dignidade de respeitá-los não vamos tratá-los como números são seres humanos são vidas então é isso que eu deixo aqui ouvir atentamente para me interar de tudo conte comigo conte comigo vamos ampliar o debate sim porque é preciso temos que debater e aqui quando foi dito que a gente estava agredindo o governo de forma nenhuma eu o senhor deputado Cássio Soares quando as ideias do governo vem nós absorvemos e queremos o que é o melhor para Minas Gerais temos respeito pelo nosso secretário Carlos Eduardo um respeito muito grande pelo governador Roberto Zema mas a situação ela é inviável nós temos que mudar e tenho certeza absoluta que essa casa será a condutora dessa mudança muito obrigado a todos e uma boa noite já senhor presidente obrigado Zé Guilherme o senhor fechou praticamente a nossa reunião brilhantemente esse fato do Galva Veloso foi uma história mal contada na verdade é essa ele foi fechado com o álibi de que seria transformado no hospital de retaguarda até então aceitamos porque nós estávamos meio apavorados com com o coronavírus aí e despreparado também o hospital Eduardo Menezes cumpriu belíssimamente o seu papel a Secretaria de Saúde cumpriu belíssimamente o seu papel aqui em Minas Gerais você olha que se nós tivéssemos os índices da Covid no Brasil os mesmos índices de Minas Gerais nós teríamos poupado mais de 80 mil vidas no Brasil foi o estado com o menor número o estado com o menor número apesar das críticas da intolerância mas de qualquer forma a gente sentiu de que a população ela cumpriu o seu papel ela acolheu as deliberações do governo então nesse momento não há vergonha de voltar atrás a não ser que o governo apresente um plano ninguém ninguém quer vamos abrir o Galbo Veloso a ferro e fogo não é isso não é isso se houver um plano de assistência aos pacientes psiquiatras vamos discutir esse plano a Assembleia esse poder legislativo Diego ele não tem o poder de forçar o governo a abrir ou fechar nada é uma decisão do poder executivo nós respeitamos o que nós fazemos é fazendo o contraponto fazendo a fiscalização opinando discutindo debatendo isso nós vamos fazer não vamos abrir mão em hipótese alguma agora quem decide é o governo do estado agora nós queremos participar dessa dessa decisão o meu relacionamento com o doutor Carlos Eduardo nosso secretário é o melhor possível eu tenho feito aqui uma defesa sistemática das ações desse governo principalmente quando você compara com o governo passado o governo do PT o governo do senhor Fernando Pimentel foi o maior desastre que aconteceu na saúde pública de Minas Gerais hoje todos os municípios tem milhões a receber do atual governo pelo desastre acontecido no governo passado eu não gosto nem de comparar não porque eu vivi aquele momento eu era o presidente dessa comissão na oposição imagina que eu fui esfolado vivo mas mesmo assim nós resistimos então nós não estamos querendo não é confrontar nada nem com ninguém nós estamos querendo é que o governo apresente um programa na hora de psiquiatria é um programa eu não sou psiquiatra eu sou médico eu sou cirurgião mas como parlamentar médico eu vivo o que sou vivo também Zé Guilherme muitas vezes as pessoas desesperadas batendo as portas da gente olha o que eu faço pelo amor de Deus meu filho está aqui é usuário de droga está surtando está querendo matar o pai está querendo matar a avó está querendo matar o cachorro está querendo matar a mãe né e quando você vai tentar encontrar uma solução você esbarra exatamente nisso nessa falta de clareza nessa falta de portas abertas de oportunidade isso nós estamos querendo discutir e vamos discutir né eu vi aqui a participação e presidente eu acho que tem que ser agora né não é daqui dois anos eu vi aqui participação importantíssima né dos nossos convidados de Brasília a senhora Maria Maria Dilma que mostrou claramente o que está acontecendo é uma gestora é uma técnica está lá né e ela foi ela foi muito precisa então nós queremos discutir tudo isso aqui ninguém está falando que o dinheiro está sendo jogado fora ninguém está falando que o dinheiro está sendo desperdiçado nós estamos falando é que esse fechamento do Galva Veloso trouxe um prejuízo muito grande né não só para os funcionários eu tenho aqui a participação interativa de muita gente dezenas de questionamentos aqui que foram feitos que infelizmente eu não vou ter tempo de ler todas elas mas vocês vão sentir o sentimento da alma do funcionário do Galva Veloso do médico do atendente de pacientes de familiares de pacientes todo mundo não vou dizer que todo mundo não está indignado todo mundo está querendo uma clareza só uma clareza do que vai acontecer então eu quero agradecer muito o doutor Quirino Cordeira Júnior né que é secretário nacional de cuidados e prevenções de drogas e tal lá de Brasília que participou conosco o doutor Marcílio Dias Magalhães é o é o subsecretário pode contar com a gente Marcílio só vai vir aqui se Deus quiser para a gente poder levar essa conversa adiante é do Fábio né doutor Fábio presidente da fundação da FEMIG da senhora Maria Dilma Alves Teodoro coordenadora geral de saúde mental álcool e outras drogas ela foi muito importante nesse debate do Antônio Geraldo da Silva que é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria né ele foi muito incisivo muito firme no seu propósito do Diego falou claramente eu fiquei muito impressionado com o seu detalhamento do que se apresentou aqui hoje você fez uma peça pericial né você foi nos autos das deliberações das publicações e mostrou alguma falha algum sabe algum vazio que precisa ser melhor explicado da senhora Ana Maria da senhora Marília e também dos nossos companheiros deputados agradeço também os nossos assessores e nós não estamos colocando um ponto final nós estamos colocando algumas reticências para que a gente possa levar essa essa conversa mais para frente e nós vamos fazer isso pode ter certeza eu sou muito obstinado naquilo que que é o certo que é o correto e nós vamos levar para frente principalmente quando a gente tem companheiros como o Cássio como o Zé Guilherme como o professor Cleito todos que participaram o Bartô todos que participaram o doutor Eli está até agora doutor Eli ele está lá em na sua cidade de Natal em Patos de Minas né Eli participando até agora foi muito importante também a sua participação então eu agradeço muito a cada um de vocês e cumprindo a finalidade desta primeira reunião a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares dos convidados do público presente das duas guerreiras que estão aqui presentes também recebam o nosso abraço carinhoso né determina a labratura da rata em ser